Pronto Então Hoje a gente vai Hoje Diferentemente das outras aulas Que eu postava o material Que tá no Moodle somente depois da aula Eu já deixei tudo Compartilhado lá pra vocês irem Acompanhando junto porque eu acho que vai ser Acho que não, tenho certeza que vai ser importante Tá? Então Deixa eu ver com menos na minha cara Então Eu vou pedir que vocês Baixem tudo que Vocês podem, criem uma pastinha no computador De vocês Entra lá no Moodle e baixa Todos os arquivos que eu botei lá Então, tenho Vou compartilhar Aqui Ela cheira Então aqui Vocês vão entrar aqui Aqui Ó Tem Vocês podem entrar na aula Que aí a gente vai Eu vou acompanhar e vocês vão acompanhar comigo Tudo passo a passo Pra gente Vocês entenderem bem como é que usa E pra que serve cada ferramenta Volta Tem o arquivo CSV Baixa esse arquivo CSV Que é o que a gente vai usar de exemplo Que é a da Superhero Tem o arquivo da ontologia Que vocês vão ver Que é uma bobagem Mas baixa Tá E tem O arquivo de mapeamento E tem O arquivo O arquivo de tripla não baixa Tá Que aí Vamos ver se vocês conseguem Gerar esse arquivo de tripla O arquivo de tripla então não baixa Tá Depois se quiser baixar Baixa Mas vocês vão conseguir criar Esse arquivo de tripla Só com todos os arquivos Que a gente tem até aqui Tá Então vai baixando uma Faz uma pastinha Que nem eu faço aqui Eu faço Aula Heroes 2023 Eu tenho todos os meus arquivinhos ali baixados Tá Beleza Aí Depois que vocês baixarem Vocês vão Abrir As duas ferramentas Que a gente vai usar E que vocês deveriam ter feito Já criado o repositório Fizeram o repositório Deixa eu ver aqui Olhar pra vocês Fizeram o repositório Não creio Não quero ver essas mãozinhas Com o dedinho pra baixo Ai 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 Oh Agora sim Cris Ó fez até assim Que bonitinho Não me assusta Cris Tu não me assusta Vocês devem ter feito Só baixei Tá Mas o Bruno já disse ali Que tá com uma dificuldade de acompanhar Que tá correndo atrás Então o Bruno Vamos colocar Mas os outros Edgar Fez o repositório Lá do Star Wars Né Eu fiz o de filmes Não fiz Star Wars Tudo bem Tá Então No No GrafDB Então Vocês vão já deixar aberto Né Que vocês vão ter chegado aqui Vão ter feito Os guides aqui Se alguém fez o Star Wars Fez esse Se alguém fez os movies Fez esse Né Mas essa aqui é a cara Do GrafDB Que vocês vão Deixar aberto Se vocês Me coloca aqui Eu quero Preciso ter uma noção Só baixei Eu preciso Que vocês tenham Um repositório Criado Senão vocês vão Não vão conseguir fazer Absolutamente nada Da aula Professora Eu realmente não fiz Tá Tá Não Crei isso Eu realmente não fiz Eu posso criar Aqui junto com vocês Mas é bom Que vocês Façam o videozinho Que o videozinho Faça você entender E ter autonomia Né Não é difícil Não é nada difícil Criar um repositório Eu posso criar aqui Junto com vocês Mas Porque o GrafDB Ele é muito Windows Né Ele tem uma cara de Windows Ele é tudo muito bonitinho Então é fácil Então a gente vai precisar Ter um repositório Criado no GrafDB Tá Então Já deixa o GrafDB Aberto aí E junto com o GrafDB Que é esse aqui A gente precisa ter O Ontotext Também aberto Eu esqueci totalmente De fazer isso Tá Tá vendo Por que que a Nádia É brava Por que que a tia Tem cara de brava Bruno Tá entendendo Porque a tia Vem aqui Rir É querida Faz intervalo Grande Tudo mais E aí Vocês vão fazer as coisas Professora Mas passou isso na terça Eu passei isso Já há duas semanas Ixi Eu ainda não lembro Ah tá Não Há duas semanas não Mas eu já falei Pra baixar o GrafDB Já faz Há duas aulas atrás Já vim falando Mas Criar Vai tirar de letra Só No mínimo Vocês precisam ter Essas ferramentas instaladas Ok Senão vocês vão boiar E aí Já Então tá feito Beleza Repositório Então vamos ter um repositório criado Tá O que que é Cada uma dessas ferramentas A gente trabalhou com proteger A ferramenta de modelagem O proteger Ele não foi criado Para É Não foi criado Para fazer o que a gente Tá fazendo com ele Ele foi criado Para inteligência Para inteligência É Cognitive Cognitive Alguma coisa Que a minha dor de cabeça Não tá deixando Eu me lembrar Que é a área de inteligência artificial Que tu faz raciocínio Tá A área de banco de dados De web semântica Né Que visualizou as ontologias Como uma coisa interessante E aí outras coisas Foram sendo criadas Como eu já tinha falado Eu posso Ali no Proteger Fazer o modelo Fazer o modelo E depois Eu Para instanciar Não existe Eu ficar instanciando Coisa no botãozinho Né Então o que que é possível É possível Eu Baixar plugins No Proteger Ou utilizar Diretamente Ferramentas Que são próprias Para isso Que se desenvolveram Para isso Essas ferramentas Que vão lidar Com esses grafos De conhecimento Que tem as ontologias Junto São chamadas De triple store Armazenamentos De triplas E essas ferramentas É que são Tem todo o arcabouço Analogamente Ao SGVD Para o relacional Tem todo o arcabouço Para os grafos semânticos Muito bem Quais são as ferramentas Tem várias ferramentas Disponíveis No mercado As mais famosas Eu diria Que é O virtuoso É esse o nome O virtuoso E o grafDB Está agora Está passando Do virtuoso O virtuoso É uma É um triple store Para quem gosta De Unix Para quem gosta De Linux Para quem gosta De interfaces feias Mas Ele E ele tem Um desempenho Cabroso Assim Sabe A DBpedia Está no virtuoso Tá Então tanto que tu Entra lá no No Sparkle Endpoint Da DBpedia E tu vai ver lá Que está escrito Virtuoso Na URL E tudo mais Rita Então por que a gente Não usa o virtuoso Porque agora Tem essa empresa Ontotext Que está dominando O mercado Porque ela Está atualizada Então assim Tudo que o virtuoso Fazia Hoje o grafDB faz Só que Pagando A gente está usando Uma versão Mais Uma versão Desktop Simples Blá 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 Com Um Certo Ele faz Tudo que a gente Precisa Que ele faça Só que Claro Ah eu quero Usar isso Na minha empresa De repente É bom tu ver Uma licença Do grafDB Porque daí Dependendo de Quantas consultas Simultâneas Tu vai ter Quais são as Ferramentas de Otimização Que tu precisa Aí É como Qualquer outro Software E ele Além de De estar sendo Muito bom Enquanto Triple Store Porque ele Está Muito bem Desenvolvido Mesmo E com todo O apoio Lá da Ontotext Ele também Está sendo Esperto Em Se conectar Em Se conectar Fazer uma Triplificação Com um CSV Ou se conectar Numa base De dados Ou se conectar Com outra Outro grafo De conhecimento Então ele tem Tudo muito fácil De manipular E ele Não está fazendo Exatamente tudo Nativo Tanto é que Essas ferramentas Tem o Ontotext Que ele já foi Ontotext O Refine Que ele já foi Open Refine Ele já foi Load Refine E agora A Ontotext Deu uma cara De Ontotext Para ele E é bom Para nós Porque as ferramentas Vão tornando-se Muito profissionais Na indústria A Siemens Eu sei que usa A área de saúde A maioria dos projetos Que eu conheço Estão sendo feitas Com o grafo DB Então assim Quem Um dia Almeja ir Para essa área Ou fazer alguma coisa Semelhante Pode ter total segurança De ir para um grafo DB da vida Ou para um virtuoso Que vai estar muito bem Servido Então a ferramenta Do grafo DB Ela é essa Triple Store Vocês vão ver Que ela é Nosso banco de dados De triplas Só que A gente quer A gente quer Ter a possibilidade Então de Instanciar Os nossos modelos De uma maneira Amigável E aí Para isso Que a gente precisa Do Refine Eles já foram Um botão Dentro do outro Eu tive que atualizar Todo o material Porque a outra Ferramenta Ela era dentro Então os botões Eram todos dentro Agora que eles Separaram de novo Eu tive que atualizar Tudo de novo Mas está tudo bem Vai do certo Tá Então Essa é a diferença Entre esses dois Muito bem Indo aqui Para A nossa Para o nosso Grupo de slides Ó É isso aqui Que eu acabei de explicar Que é a carinha Do GraphDB E a carinha Do Refine O GraphDB Ele tem todas As funções De um banco De dados E o Refine De mapeamento Essa coisa De eu tenho Um modelo Num lado E eu tenho Dado desse E eu quero Alimentar Este com esse A gente chama De mapeamento E é isso Que a gente vai fazer Muito bem Vamos ter O nosso Repositório Precisamos ter O nosso Repositório No GraphDB Tá Aqui tem Quem não vai fazer Junto comigo Mas quiser acompanhar Depois No material Tem esses Botõezinhos Que não são Eu não sigo Todos os passos Porque tem o próprio Videozinho de lá Tem duas coisas Bastante importantes Aqui A gente cria Um repositório E a gente tem Que lembrar De habilitar Esse autocomplete Porque nos ajuda Muito quando a gente Vai manipular Os dados E tudo mais Por que Isso é importante Por que Isso não vem Nativamente Não sei Não me faça Perguntas Também tão difíceis Tá Então vamos lá No GraphDB Quando eu venho Aqui no GraphDB Eu quero Eu posso ter Vários Repositórios Então vocês podem Ver aqui Eu tenho vários Repositórios Eu tenho Repositório Do Star Wars Eu tenho Repositório Do projeto Que eu Trabalho Eu tenho Repositório Quando eu fui Trabalhar na África E eu tenho Repositório Da aula Então Quem trabalhou Quem fez Aí bonitinho O Star Wars Veio aqui E seguiu Os passinhos E já tá Tudo certo O primeiro passo Que A gente vai fazer Então Pra criar O nosso Repositório A gente vem Eu não vou fazer Isso tão lentamente Porque isso já era Pra vocês terem feito Mas ó Aqui a gente tem Tem os meus Todos os repositórios Que eu tô trabalhando Pra vocês criarem Vocês vêm aqui Create new repository Aí Vocês vão ver Que tem algumas opções O on top Virtual Sparkle É Um repositório Que tu Olha o que tá escrito ali Repositório Translate Data stored Na SQL Database To a Virtual Sparkle Endpoint Isso aqui Eles estão fazendo Nativamente Eu posso me conectar A uma base de dados E aí tu vai Fazer Por exemplo Eu quero me conectar Com a base de dados Que eu criei na aula da Nádia Eu posso? Sim Aí vai ser por este caminho aqui A gente não vai mexer com isso Porque o O CSV é mais simples E o outro É quando tu vai fazer Tu não tem nada local Tu vai te conectar Tu vai fazer um repositório Baseado em outros repositórios Então por exemplo Eu quero fazer baseado Na DPPID Na Wikidata Ou outros que existem Aí tu vai usar o outro Mas para nossa Localmente A gente vai fazer O gráfico DPP Repositório A gente vai dar Um nome Para esse repositório Que não vai ser Eu vou chamar De aula Ao vivo E aí Aqui vão ter Várias Configurações Que vocês podem fazer Que eu não vou entrar Em detalhes aqui Mas beleza Vou deixar tudo Como padrão E criei Então criei A minha aula ao vivo E eu posso Agora utilizar A minha aula ao vivo Pronto Essa base Aqui em cima Quando ela está Selecionadinha Significa que é nela Que eu estou trabalhando Cuidado se tu tem Mais de uma ali Tá bom Aí ele fala Para a gente Vir E fazer O autocomplete Quem sabe Fazer ao vivo É o mais certo O autocomplete Achei Daí Para a aula Ao vivo A autocomplete Está desligada Eu vou vir aqui E vou ligar Pronto Ele está Configurando Para fazer O autocomplete Beleza Já temos Um repositório Era só isso Que tu precisava Ter feito Tá Então Estamos aqui Com a aula ao vivo Agora Seguindo aqui Na nossa aula Que agora a gente Já tem o nosso Repositório Nós vamos Abrir o Onto Refine E vamos Carregar Aquele CSV Que a gente Tem Que eu estou Chamando CSV É um XLS Como CSV Que eu vou Carregar Para fazer O meu Mapeamento Então Vocês vão vir Aqui nessa Nessa Tela aqui E Quando tu já Tiver projetos Prontos Digamos Comecei a fazer O projeto Da Da aula Aqui O meu trabalho Daí Tu pode Salvar Vai ficar Tudo salvadinho Fecha Tudo Desliga O computador Vai dormir Quando tu voltar Aí tu não Precisa criar O projeto De novo Vem aqui Em Open Open Project Que já Vai estar Ali Tá Hoje Vocês vão Fazer Meio a Meio Vocês vão Criar Um projeto Mas aproveitando Mapeamento Que eu já Fiz Porque isso Também é uma Coisa interessante De se aprender A fazer Então vamos Lá Create Project Create Project Vocês vão Vir aqui Deixa eu ver Se tem Alguém Comigo Nas ferramentas Alguém Está Comigo Beleza Ok Muito bem Vários estão Aqui ó Recebi uma chuvinha De dedinhos Ótimo Então Estou vindo Aqui E aqui Nesse momento Que vocês vão Fazer o upload Do arquivo Heróis Information Que é o arquivo Que a gente Está trabalhando Até vou Abrir Para vocês Aqui Separadamente Para vocês Se é que vocês Já deram Uma olhada Nele Ele tem Essa carinha Aqui Né Ele tem Ele tem Aqui um 01 Que é Como se fosse Um A quantidade Deles Né Um Um ID Deles Tem o nome Tem o gender Tem Eye color Tudo sobre Esses Heroes Aqui Temos O race Que eu não sei Nem se é correto Traduzir como raça Porque tem Um seaborgue Tem o xenomorfe Tem umas coisas estranhas Tem um hair color Do carinha aqui Do Super herói Tem a altura Olha as alturas Que estranha Tem o publisher Ou seja Quem é que Publica De quem é Esse super herói Temos o skin color Temos o alignment Que é good or bad E temos o peso Weight É isso que a gente tem Se vocês forem ver São algumas linhas Que nós temos Beleza Essa é a cara Do XLS Que vocês vão abrir Lá no Refine Então vocês vão É É aqui Vocês vão vir aqui Vão abrir O nosso XLS Next Bom Aí Se vocês observarem Ele vai abrir Exatamente Como é o nosso XLS E daí Nessa tela Do Refine Vocês podem fazer Alguns tratamentos Nesses dados Que vocês podem fazer No Microsoft No Office Diretamente no Excel Esse tipo de tratamento Que a gente vai fazer Vocês podem fazer No Python Já me perguntaram Eu posso deixar Meu CSV Prontinho Pelo Python Pode Limpo E tudo mais Pode Mas vocês também Podem Fazer aqui Aqui Isso está até Inclusive No slide Isso tudo Que eu estou fazendo Está nos slides Tá Vocês podem Fazer alguns tratamentos Pelo Pelo Untotext Refine Nessa tela Aqui Vocês podem Ver que Nós temos O Excel Aberto Aí a gente tem que dar Um nomezinho Ali Para aquele projeto Esse projeto É aquele que vai Ficar aparecendo lá Quando vocês colocarem Open Project E não quando forem Criar o projeto Aí ali Vocês vão Dar um nome E aí A gente vai Começar a fazer A brincar Então Volta para cá Eu vou dar Um outro nome Aqui Heróis Ao vivo E vou criar Aqui embaixo Tem Tu consegue Se tu está abrindo Outro tipo de dado Que não é o CSV Mas a gente está mexendo Com o CSV Beleza Agora ele criou O nosso projeto Nesse momento A gente Ele agora Já não é Ele não Não é só mais Aquele Excel lá Visualizando Olha Isso mesmo Não Agora ele É dele esse Excel Está aqui dentro Né E isso aqui A gente Consegue fazer Algumas 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 Manipulações Só para vocês Sentirem Porque eu sei Que vocês não vão fazer Isso por aqui Mas É interessante de saber O que isso tem aqui Por exemplo A gente consegue Tirar espaço A gente consegue Substituir Valor A gente consegue Enfim Fazer algumas coisas Quando a gente Quando a gente está Com o Excel aberto Por exemplo O white color Ele está de Ele está com um espacinho Não é interessante Não é nada interessante A gente utilizar espaço Como nunca é na computação Né Não usa espaço Ou usa o underscore Ou usa a coisa junto Então nesse caso aqui Eu vou querer Juntar Tirar esse espaço Do nome das colunas Para isso A gente tem Uma Função Dentro do Vocês vão conseguir Enxergar aqui Vocês vão conseguir Enxergar ali Que a gente vai Clicar no iColor Vai estar escrito Edit Column Rename this column E tem outras coisas Que vocês podem fazer Né Então Aqui Edit Column Rename this column Então eu vou Simplesmente Tirar Pronto Nossa O curso de ciência de dados É tão difícil Mesma coisa Eu vou fazer Para hair color É E aquela coluna Chamada Column No início Ela veio do CSV Tem cara de índice Ele Ah Ele deu um nome Porque não tinha Né Ele precisa Ele precisa Porque como eu falei Agora Aquele CSV Não é mais O CSV Que a gente tem Nativo Né E agora É um CSV Dele E aí Vocês vão entender Por quê Porque no próximo passo Ele extrai Todas as colunas Ele precisa entender O nome da coluna Então como não tinha O nome da coluna Ele colocou um nome Porque ele precisa Do nome da coluna Aí tu pode vir aqui Tem a opção De tu Putz Eu de fato Não tinha Eu vou colocar aqui ID E pronto Alguém Eu ouvi Diga Paulo É Dados nulos Minha base de dados Parece um queijo suíço Qual que é o problema Qual que é o nível De problema Disso aí É melhor eu escolher Outra base Ou Por exemplo Se tu olhar aqui Opa Se tu olhar aqui A gente tem Aqui no skin color Nem todos tem Né Isso Aí o que que acontece Na tua pergunta Lembra que é sempre voltada A pergunta Se eu quero fazer uma pergunta Me diga Qual é a skin color De tal personagem Ou De todos os personagens Me liste o nome De todos os personagens Os heróis E me liste a skin color O tracinho Ele É nada interessante Pra essa pergunta Se ele vier a resposta De tracinho Nada Então Humanizando E lembra que O grafo de conhecimento Ele é pensado Também na pessoa Que tá vendo Né Tu pode E foi a estratégia Que eu gosto de adotar Eu coloco Quando eu não sei Eu coloco Não sei Não conhecido Ou A gente vai colocar Aqui Se é em inglês Unknown Tu pode preencher Coisas Que tu vai entender Quando ele responder Um label que eu conheço É o que Um label que tu conhece Exatamente Por exemplo Skin color Não encontrado Alguma coisa assim Tá Que é Um tratamento Que a gente vai Por exemplo No hair Aqui ó Tem no hair Tá vendo Que ele dá Opções de editar Ele é a coisa Mais querida Do grafo de ver Ele é muito querido Que outro tratamento Ah o skin color Também vou tirar O espaço Da coluna Porque os nomes Das colunas Elas tem que ser Elas são muito importantes Skin color Tá Beleza Acho que já tá tudo ok Agora Vamos lá No Aqui Quando tem muito tracinho Né Vamos seguir aqui Na nossa Prática Aqui Eu já quero Editar Os dados Então Normalmente A gente chama isso De célula No Excel Aqui não é diferente Então eu vou fazer Uma edição De célula Então eu vou clicar Na coluna Vou colocar Edit cells E aí Eu tenho ali Por exemplo O É Transform Transform Vamos ver se eu vou achar Não é transform Volta Aqui Deve ser Replace É Replace Aqui É que nós não pegou Não pegou Aqui Qual coluna que eu tô Aqui Race Eu vou fazer Replace Mas vocês podem fazer Outras coisas Então Find Tracinho E eu vou colocar Por exemplo Unnorm Tá Text Transform Em 312 Células Aí ele mostra Inclusive A expressão Que ele utilizou A expressão matemática Para fazer isso Puts Rita Fiz uma coisa E me arrependi Aqui no cantinho Tem undo E redo Então aqui Ele mostra Tudo que eu fiz Então tu pode vir aqui E desfazer Tem Rename Column Eye Color To eye Color Junto Rename Column Hair Color To hair Color E assim a gente vai Então aqui tem coisas Unnorm Foi que eu fiz Vou fazer a mesma coisa Para skin color Edit Cell Replace Ele mudou em 665 células Aí se vocês também perceberem A característica da base Quando ela não sabe números Quando ela não sabe string Ela põe um tracinho Vocês perceberam No height E no weight Quando ele não sabe Ele coloca um número negativo Só que para a gente Poxa, o número negativo Não é interessante A gente P Mas também Não, Rita Eu prefiro ter um número negativo Do que Eu Do que eu Mudar para alguma outra coisa Até porque Isso aqui Vai ser Provavelmente O valor De uma propriedade De dado Que é um literal E esse literal Ele provavelmente Será um x Esse d float Ele vai ser um número Então Aí não vale Eu ir ali Colocar Unown Né Então Aí eu dou estratégia Quero deixar 99 Eu não vou deixar Eu vou deixar Tá Então são várias coisinhas Que vocês podem mexer aqui Que bom Né Vamos Ficá-la toda aqui Mas Ok Ok até aqui Quem está comigo Hoje eu não estou gritando Vocês estão vendo Show Então vamos lá Aí Vamos lá Neste momento O que que aconteceria? Vamos criar Vamos apertar Vamos clicar Em RDF mapping Se vocês olharem aqui Na nossa aula No nosso material Vamos começar a fazer O mapeamento Tá Então vamos para RDF mapping Edit RDF mapping Olha a mágica Que vai acontecer Essa é a tela Mas é a mais fofa Que o que que ele fez? Ele carregou Ali em cima O nome De todas as colunas Do CSV Ok Tá Bom Neste momento aqui O que que a gente Deve fazer? Uma coisa É tu fazer do zero Fazer do zero Vai Começar A primeira coisa É botar aqui É declarar aqui Todos os prefixos Que tu vai trabalhar Depois Tu vai começar A mapear Cada tripla Que tu quiser Da tua Do teu CSV Mas ao invés Neste momento De vocês fazerem isso Sem ir a nebeira Vocês vão Pegar um mapeamento Que eu já fiz Que é aquele que vocês fizeram Download Aqui Vocês fizeram O mapeamento Aqui ó Arquivo de mapeamento Esse arquivo De mapeamento Vai abrir Para vocês Toda a configuração Que eu já fiz Ela não está completa E a gente vai Estendê-la Estender É a mesma coisa Do que criar Que isso fique muito claro Eu não quero que vocês Fiquem se batendo E não ver as coisas Quero que vocês se baseiem Por coisas Que já estejam Pré-prontas E isso ajuda Vocês a continuar Então O que vocês vão fazer Baixaram o mapeamento Vocês vão vir aqui Em Upload JSON E aí Vocês vão Abrir o Mapping Heróis 2023 Que é um arquivo JSON E aí Abriu O tudo que eu já fiz E aí a gente vai entender O que que eu já fiz Aí Vendo o que está feito Vocês conseguem olhar E entender Como é que foi feito Então é muito mais fácil Do que eu começar a dizer Clica aqui Clica ali Nananã E aí vocês A chance de vocês Se perderem é alto Preciso saber Se vocês conseguiram Chegar até aqui comigo Edgar sim Adriano sim Wilson sim Marina sim Ok Nossa Caiu a Escapou a água Da minha mão Então vamos lá Chegamos aqui No autotext O que que aconteceu Aqui Essa explicação Que eu vou dizer Aqui Ela Faz sentido Olhar graficamente O nosso slide Aqui Fazendo o mapeamento Primeira coisa Que eu falei Lá no autotext Que vocês iam vir aqui Que iam estar Todas as colunas E que aqui Vocês tinham que Colocar os Prefixos Todas as ontologias Que vocês vão Utilizar Para instanciar Os dados Aí você vai me dizer Rita Não era uma só Eu não fiz o modelo No proteger E agora eu vou Instanciar Sim Calma o coração Mas eu estou te mostrando Que tu pode utilizar Vários modelos Inclusive o teu E esse modelo Que tu vai instanciar É que vai gerar O teu grafo Lembra Que Ah, mas eu posso Fazer só um Só o meu Pode Pode Ah, daí eu só vou Colocar o meu Aqui Que é o, por exemplo O heróis Isso Ó Não tem problema Pode fazer só o teu Só que eu te falei A aula inteira Que Tu deveria Aproveitar ao máximo Outros vocabulários Quando existissem Outras ontologias E aí aqui Eu estou te mostrando Como fazer isso Tá Então Aqui A primeira coisa É Poxa Eu fiz isso Mas como que tu decidiu isso Vamos olhar lá Então Como é que a gente fez O processo Que é o processo Que vocês vão fazer Para avaliação Esse aqui É O modelo Que eu pensei Na cabeça De como Instanciar Esse modelo De CSV Como que eu pensei Bom Eu pensei Que a gente pode Ter uma classe Superhero Porque eu tenho Vários superheroes Esse superhero Ele vai ter Um publisher Já que eu tenho A coluna publisher Ó Eu estou olhando Lembra da aula passada Eu estou olhando CSV O que cabe como classe E o que cabe Como propriedade Então poxa Eu tenho O publicador Desse superhero Então eu vou Usar uma propriedade Que eu estou usando Uma propriedade Que já existe Que chama DBP Que é De qual Ontologia Dessa aqui DBpedia.org Barra Ontology Esse superhero Ele também Eu posso dizer Que eu tenho As classes De race Então Eu vou Vou dizer O superhero Ele tem Uma propriedade E essa propriedade Vai apontar Para a race Tá Só que Que propriedade Que eu estou usando Eu estou usando A propriedade Que também Já existe Rita Eu não quero Usar coisas Que existem Eu posso usar O meu Usa só O teu Tá bom Ok Ah Nota que O publisher Eu não estou Reusando De lugar nenhum Eu estou criando No meu modelo O race Eu também estou Criando No meu modelo O superhero Eu também estou Criando No meu modelo Então eles vão ter O prefixo Da ontologia Que eu estou criando Tá O publisher Ele vai ter Um nome Então nota Eu vou ter O recurso O objeto Que vai ser O publisher E esse publisher Vai ter Um name Poderia ter Outras coisas Também Pode ter O endereço Pode ter O país Sei lá Para mim Aqui vai ter Apenas o label Que é o nome Desse publisher Mesma coisa A race Eu vou ter O indivíduo E esse indivíduo Vai ter O rdfs label Que vai ser O nome Dessa race Tá Qual é A diferença Da bolinha Verde Race E do quadradinho Amarelo Race Vamos ver Quem sabe Me responder Classe Literal Perfeito Quando eu olhar Quando eu abrir O meu documento Lá rdf A bolinha Race Vai ser O prefixo Então vai ser W W Nota que eu Criei um prefixo Heróis Ali embaixo O indivíduo O indivíduo Da classe Race Vai se chamar http Dois pontos Barra Barra Semanticweb.org Barra Rita Barra Ontologies Barra 2022 Barra Heróis Barra Race Barra Human Eu vou ter que Então dizer Olha Me dá o label Deste indivíduo Aí eu vou lá E vou criar Rdfs Label Race Se eu Eu poderia ter Vários Rdfs Label Sim Eu posso ter Um Rdfs Label Race Em inglês Eu posso ter Rdfs Label Raça Português Eu posso ter Rdfs Label Race Não me veio Nenhuma outra Palavra Nenhuma 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 É um Rdfs Label Name Não está Desenhado Ali para você É não Mas eu quero Dizer Que eu Aquele Rdfs Label Race Ele poderia Ser De várias Línguas A mesma Coisa Só que Em várias Línguas Tipo assim Eu poderia Ter isso Aqui Isso E isso E por isso Que é muito Interessante Esse tipo De dado Para quando Eu quero Ter dados Em várias Línguas Ó Raça Em português Isso a gente Vai aprender Agora a fazer Em inglês Então tipo Se eu quero Por isso Que eu não Posso Me apegar Ao Endereço Do indivíduo Que eu estou Criando Ele é A classe Mas sobre Ele Eu tenho Posso ter Várias Coisas Inclusive a Mesma Propriedade Só que com Valores Diferentes Se eu tivesse Por exemplo Uma coluna Eu poderia ter Duas colunas De race Ali Uma que está Escrito A raça Em inglês E a outra Que está Escrito em português E povoar Aqui De maneira Muito rápida Muito fácil Sem precisar Ficar Duplicando As classes As classes A gente não Duplica Tá Bom O que mais Mas esquece Isso aqui Porque isso aqui Eu não Implementei Ali Desse jeito Mas só Para vocês Verem Como a gente Acrescenta Rapidamente Coisas Tá Aí Eu criei Uma skin Color Eu criei Uma skin Color Que aqui Deixa eu respeitar O nome da coluna Lá Eu criei Uma propriedade Criei não Ah Para dizer Que um indivíduo Tem uma Skin Color Eu também estou Reutilizando Uma propriedade De outro modelo Skin Color Daí O que vai ter Ali Vai ter O valor Que está Na coluna Skin Color E assim Vai Ah Eu criei RDFS Label Para o Superhero Utilizando A coluna Name Eu criei A propriedade Aproveitei A propriedade Folf Gender A Folf É uma Que já existe Né Que é A xml N.com Barra Folf Eu utilizei A dbo Então assim Meu Meu Do meu modelo Eu tenho Três classes O resto Eu reutilizei Porque eu quis Eu poderia fazer Tudo Heróis E inventar Tudo do zero E fazer Como vocês Estão fazendo A avaliação Com vocês E está tudo certo Tá Eu só estou mostrando Para vocês A maneira O profissional De fazer Tá Isso aqui As explicações Que eu vou dar Agora Quando a gente For fazer O mapeamento Alguém levantou A mão Fala Maria Maria Fui eu Que levantei a mão Eu não entendi Direitinho Rita A questão das classes Você não criou Porque você está usando Uma classe Que já existe É isso? Não A classe Sim O que eu não Criei Foi a propriedade Tá Me perdi Oi Para mim falhou Me perdi Me perdi No raciocínio Tá Vamos voltar De que ponto Tu te perdeu Por que que Você pode Isso Pode voltar Isso Por que que O superhero E aí tem Race E daí Eu entendi O que você falou Ali Que pode ser Todas as línguas E tal Mas por que que No iColor Por exemplo Eu não tenho A bolinha Você disse que Eu posso pôr Se eu quiser Mas você não pôs Por que? Porque ela já está Definida em algum lugar É isso? O iColor O iColor O iColor RedColor Todos os outros ali Eles foram direto Do superhero Para Foi Entendi Entendi Por que que não tem Outras bolinhas verdes Aqui Isso que eu não Entendi Entendi Você está perguntando Por que que Eu modelei O iColor Como literal E não Tem bolinha Isso Assim Sim Né? Isso Exato Tá Decisão total De processo Qual é a diferença De eu ter De eu ter Deixa eu criar Um novo slide Qual é a diferença De eu ter Marina Muita o microfone Enquanto O professor Para não dar eco Obrigado Aqui Por que Qual é a diferença De eu ter Continua dando eco Continua dando eco Pronto Já desativei o som Tá Ó Qual é a diferença Lá na minha coluna Do CSV Lá na minha coluna Do CSV Eu tenho O iColor Ele é Uma String Né? Então Eu vou ter aqui O superhero Vamos desenhar Aqui O indivíduo Vai ter O heróis A bomb Né? Esse aqui Vai ser o indivíduo Da classe superhero E eu estou dizendo Que ele vai ter O iColor E ela Beleza Eu estou Definindo Isso Tá Se eu tivesse Modelado A coluna IColor Como Um objeto O que que iria acontecer? A única diferença Eu ia ter aqui A bomb E daí Aqui Eu ia ter Um yellow Eu não estou ouvindo mais Todo mundo está ouvindo? Alô? Uma professora sim Agora sim Aqui, ó Qual é a diferença? Nenhuma Quer dizer Então não dizer nenhuma Quando Qual é a vantagem De eu ter a cor do cabelo Como um objeto? Aí ia ser assim, né? Opa Heróis Ia ser assim Né? Ia ser assim A diferença Marina É que Numa consulta No tipo de pergunta Que eu quero fazer No tipo de pergunta Que eu quero fazer Sobre o meu CSV Que é Eu devia ter colocado Isso ali pra vocês Me diga Quais são Quais são As Quais são as cores Dos olhos Dos super-heróis? Pra mim Pra responder Essa pergunta Pra mim É mais que suficiente Que ele seja Um literal Porque a minha resposta Vai ser assim, ó Abombe E elo Pra mim É mais que suficiente O que que Agora se eu quisesse Assim, ó Ah, o que que eu poderia Falar sobre esse elo Pra justificar Que ele é Uma propriedade O que que Sairia dele? O que que mais Eu poderia Falar sobre ele? Porque essa é a vantagem, né? Quando eu tenho Uma cor Que ela é um literal Eu não posso falar Mais nada Sobre este literal Acabou ali É uma informação Que deu Quando eu modelo Este dado Como um Objeto A principal vantagem É que eu tenho Mais coisas Para falar Sobre este dado Neste CSV Eu não vi Razão Para ter Porque Eu não ia ter Nada pra falar Sobre o elo A não ser Que ele é Uma cor De um super herói Então é possível Marina Eu fazer os dois As duas coisas Ah, e se eu quiser Fazer daquele jeito Ali E no futuro Outra coisa Também Que pode ser No futuro Eu tenho Um outro gráfico Que tem mais informações Sobre essa cor Ah, ele é yellow E tem o RGB 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 4, 5, 6 Sei lá Blá, blá, blá Aí fez sentido Eu ter A cor Como um objeto Para mim Neste momento A cor Morria ali Então por isso Que A cor O gender O skin color Tudo eu mapeei Como Data type property Por isso que Foi decisão Eu mapear isso Como Valores de propriedades E não como E não como Classe Diferentemente Por exemplo Do publisher O publisher Eu posso ter É mais fácil Ter coisas Para falar Sobre o publisher No futuro Do que de uma cor Então por exemplo O publisher Que vai ser Da Marvel Aí eu posso dizer Fundador do publisher Aqui o publisher Quando o hero Tiver um publisher Pô, eu tenho um monte De coisa Para falar sobre esse publisher Melhor Possibilidades De coisas Para falar sobre o publisher Aí vai sair Um monte de coisa Sobre o publisher Com certeza Ah, endereço Onde fica Data de fundação É Valor da folha média Ficou claro Marina Agora eu não estou te ouvindo Mas eu estou lendo O teu lábio Dizendo que ok Ok Obrigada Rita É isso mesmo Gente Agora entendi direitinho Obrigada Perfeito Gente Sempre falem A gente acha Outro jeito De explicar O Diego Está com a mão levantada Ô Rita Tem muito a ver Com essa parte Não Mas Por exemplo O meu dataset Ele tem Uma coluna Que é O URL De onde Foi pego Os dados Daquela linha E isso Seria Para o Você pode voltar Lá no teu Na tua apresentação Seria Essa Onde que estava Agora me perdi Tá Como é que eu faria Essa ligação Não entendi Como é que eu faço Essa ligação Com um URL externo Ou seria um Aqui www Ah Seria É mesmo uma coisa Só que Tá Entendi É E aí ele vai ser Um string Hum Não Beleza Entendi Obrigado Mais alguma pergunta Não Beleza Vocês conseguiram Carregar O arquivo De mapeamento Deu certo Show Beleza Esse arquivo De mapeamento Então Agora a gente Vai destrinchar Ele Destrinchar No gaúcho É exemplo Vamos detalhar Aqui Tudo que eu vou falar Eu vou apagar Esse slide Aqui Tá gente Que foi só Para Tudo que eu vou falar Aqui Tem o TecniQs No slide Tá Mas eu não vou usar Exatamente o TecniQs Que a gente Já chegou aqui No iniciando Mapeamento Tá Aí como eu já tinha falado Tu pode criar O mapeamento Do zero A gente vai continuar O mapeamento Aqui Que é a mesma coisa A diferença é que tu vai ter que começar A fazer tudo da mão Então tu pode olhar um para o outro E começar a fazer o teu Essa é a minha intenção Tá No mapeamento No mapeamento Que vocês estão usando Vamos olhar as ontologias Que eu decidi utilizar Então vamos lá Eu decidi utilizar A DBO Então como que eu insiro Né Se tu colocar aqui A Se tu clicar em cima da DBO Tu vai ver o endereço Como é que eu insiro? Exatamente assim Tu clica em cima E vai aparecer a string aqui Tu vai colocar Prefix A palavra Prefix Tu vai colocar O nome Do namespace O apelido Né E o endereço É isso Então eu usei A Eu não vou escrever de novo Aqui né Eu utilizei Da DBO Eu utilizei Da DBP Que são esses Que eu utilizei Aqui no slide Esses aqui Que tá aqui embaixo Nesse arquivo de texto E o meu Já vou chegar Pra vocês No meu modelo Eu utilizei Então a DBO A DBP Eu utilizei A FOLF Eu utilizei O RDF Porque Eu preciso lá né RDF Type RDFS Então se eu vou usar Eu preciso Preciso Do RDFS O SPIF Eu acho que no final Eu acabei não usando Não importa Se tu disser Que vai usar E não usar O contrário É que não pode Eu desisti Do SPIF Desisti Do SPIF Mas não tem problema Tá ali Porque eu achei E o XSD Porque eu achei Que ia utilizar também No caso de vocês Eu quero tirar tudo E só quero usar O meu O meu É O meu modelo Tudo bem Aí vocês só vão ter O de vocês O que vocês vão fazer? Vocês vão escrever Prefix E vão colocar A URL De vocês lá De onde eu tiro Essa URL? Lá do proteger Né? Beleza Vou mostrar pra vocês O que que tem Na ontologia Heróis Que eu criei E que vocês também Fizeram download Lá do Do Mudo No lugar Vocês sabem Ó Vocês entraram Eu já tinha pedido Aqui Aqui Ontologia Heróis Onto Então Vou mostrar pra vocês O que que tem nela Eu vim aqui No proteger Abrir Só pra vocês verem Heróis Onto O que que tem Nessa ontologia? Isso aqui É o que vocês É a primeira questão Do trabalho Né? Eu vim aqui Como eu reutilizei A maioria Das coisas A única coisa Que é meu mesmo São as classes Então no meu modelo Só tem as classes Aí tem Eu criei A publisher Criei A race E criei A super hero Então É só isso Que eu vou usar Do meu modelo lá Mas vocês Ah não Eu tô fazendo A object property A data type property Aí vocês vão fazer Tudo aqui E vão importar lá Tá? Aí vocês vão ter A ontologia De vocês Vocês vão definir O prefixo Como eu ensinei Pra vocês Aqui embaixo Esse prefixo Aqui É que vocês Vão colocar Lá No refine Vocês vão No caso Não precisa colocar Não é só clicar Em cima Que ele já Vai aparecer Todos, né? Isso Tá Se tu É É como se tu estivesse Importando Lá pro refine O teu modelo Tá? É como se tu chegasse Aqui E Ó Tô importando Tudo isso aqui São coisas Que tu vai Usar E que tu vai Instanciar Tá? Beleza Mais um pouquinho Então Nesse momento Isso aqui É o que vocês Estão vendo Neste Mapeamento Que vocês vão ver A gente tem As três As três classes Do meu modelo A gente vai ver Que eu fiz O mapeamento Do publisher Pra ter o O label E nota Que aqui no slide Eu tô mostrando Essas setinhas Listrada Pra mostrar pra vocês De onde Pra onde Que eu tô mapeando eles Ó O publisher Tá vindo daqui O race Tá vindo daqui O gender Tá vindo daqui O name Tá vindo daqui E as outras Rita Nas outras Eu não tô mexendo agora Tá? É isso aqui Que vocês estão vendo Nesta Configuração aqui Alguém levantou a mão Fala Wilson Bem rapidinho Esse O Ontotex Ele precisa estar Conectado A internet Digamos assim Pra ele fazer A validação Com as coisas Que são públicas Ou A gente Digamos Tem Trabalharia com ele Teria que importar Alguma outra coisa Ou só as nossas Mesmo Só as de vocês Mesmo Porque a gente Tá trabalhando Local aqui Porque a gente Escolheu Aquela opção Do local É Mas assim Você colocou RDFS Lá por exemplo RDFS É uma coisa Pública Né Como é que ele vai Ah Tá É que ele Ele tem Dentro do GraphDB Ele já vem Com uma Essa importação Lossário Assim É Ele já vem Com muita coisa Que já é Utilizada Tem um jeito Da gente Fazer isso Conectado Né Mas ele Essas aqui Que a gente Tá usando Ele já tem Nele Tá Tá Porque imagina Eu faço lá O meu hero Publico ele De alguma forma Daí Sei lá A Marina Vai lá E usa Tem que estar Público Isso Sim Tu pode fazer Uma prática Também Que eu ainda Não fiz Mas Tu pode Por exemplo Criar um GitHub E ficar Totalmente Conectado Ao GitHub E aí Tudo Que tu Faz Isso Pelo Proteger Também Dá Tu te Conecta E aí Tudo Que tu Faz Tu já Publica Lá No GitHub Por exemplo Isso acontece Também Ontologistas Já deixar Ontologia Direto No GitHub Entendi Entendi Obrigado Beleza Minha bateria Tá acabando Vai dar certo Tá Seguindo então É que Isso aqui É o que vocês Estão vendo Agora eu vou Traduzir Para vocês De lá Tá Como eu mostrei Antes Vocês tinham Isso aqui Vazio Né Então Ali embaixo Deixa eu mostrar Aqui Essa parte De baixo É como Vem Então Tu vai Precisar Como é Que eu mapeio Sempre usando tripla É sempre No pensamento De tripla Para tu fazer isso Lembra aquela aula Aquela primeira Que vocês fizeram Na mão Que vocês tiveram Que dizer O veículo A motor Não sei o que É como se vocês Estivessem fazendo aquilo Só que lá Tu fazia uma instância Que tu vai fazer Para um cesse bem imenso E aí Aquilo que tu tá dizendo Que é para fazer Com aquele Dado Ele vai replicar Para todas as linhas Debaixo Do CSV Então Vamos Seguindo Vou mostrar Para vocês Alguém Levantou a mão Pode falar Vitor Eu não entendi Direito Por exemplo Você cria Um modelo E o modelo Ele fica No GraphDB Ou ele fica No Nesse Refiner Ele fica Nos dois Porque eles Estão conectados Tu nem consegue Mexer no Refiner Se tu não tá Com o GraphDB Conectado Mas você primeiro Define ele No GraphDB Ou não Não Tu tá definindo Ele aqui No Refiner No Refiner Mesmo Digamos assim Os passos Um por um Seria lá A gente vai lá Cria Nossa ontologia No Proteger Exporta Aí abre No Onto Qualquer coisa Menciona Aquela O AWL Ontotext Ontologia Aí você Menciona Ele através Do namespace Você vincula Ele através Do namespace E E E daí depois Faz o mapeamento De coluna Para Para Triplo Isso aí E aí tá tudo certo E aí Você vai importar Mais de um CSV Aí Cada CSV Que você importa Você tem que ficar Definindo as Triplas Depende Se tu já Se tu por exemplo Tem Esse mapeamento De um CSV Que é esses Heroes Aí eles lançam Uma atualização Tu não precisa Redefinir Tu faz exatamente Isso que tu fez agora Tu usa o mesmo mapeamento Porque o mapeamento Ele é um arquivo Entendi Então Você pode reutilizar ele Só que daí Talvez você tem que trabalhar Você faz Para a classe Um Desculpa Só que daí Se você fez alguma Modificação no CSV Você tem que refazer Aí tem que refazer Entendi Ou acrescentar Ou acrescentar Ou acrescentar Tá Vocês querem intervalo? Ou querem andar mais um pouco? Pode ser intervalo Vamos de intervalo Para você botar Um laptop Para carregar Tá bom Vamos lá Dois minutos Foi dez Foi cinco Agora foi dois Essa APG Tá errada Tem que ser dois e meio No mínimo Professora A senhora vai sair Ou vai ficar aí? Eu vou ficar aqui Vendo meu WhatsApp Para ver o que ele estava gritando Enquanto eu estava aqui Pode falar Deixa eu perguntar rapidinho Lá no GraphDB Eu faço aquele Passo a passo Lá no AutoComplete E faço a criação Do repositório E aí no Ontotext Eu adiciono o projeto E aí É porque eu não estava seguindo antes E aí eu vou lá No projeto que eu adicionei No Ontotext E clico em RDF Mapping Só que aí Quando eu clico em Preview Response Booth Ele não faz nada Ele dava um erro Para mim De erro Com o GraphDB Mas aí eu corrigi Ela pelo projeto Tinha que colocar Refine No projeto Mas agora ele não mostra nada Não sei se ele deveria Tá Tu abriu Tu abriu o nosso CSV? Sim Lá no GraphDB Eu importei ele Peraí No GraphDB Não No GraphDB Eu só criei Só criei o repositório É E coloquei o AutoComplete E AutoComplete Beleza Deixa lá Deixa publicado No Ontotext Refine Eu criei Um novo projeto E aí eu importei Aquele XLSX E aí Nele Eu clico para editar Aqui Nas edições dele Vou em RDF Mapping Clico em Edit RDF Mapping E aí ele me abre Uma outra Uma outra telinha Igual essa sua Só que ele não me mostra nada Tá Exatamente Nesse ponto Tu tem que fazer UploadJSON UploadJSON Aham Vai ter que baixar alguma coisa Ainda? Tem Lá no Moodle Qual que é o nome? Arquivo de mapeamento? Mapping Aham É Ah Arquivo de mapeamento Mapping Heroes Isso Aí tu faz UploadJSON Deixa eu só baixar ele aqui Eu tentei baixar durante a aula Mas não sei porquê Não sei se é minha internet Mas estava muito lento Vou fazer o download Acho que eu copiei errado Tá só Salvar como? Ah é porque meu Meu navegador tinha um negócio Para formar Até ele Acabou adicionando No JSON Quando eu sabia Ele salva errado Mas agora vai Aí Agora deu Agora parece que está igualzinho Assim Obrigado Tchau 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 E aí E aí Vincia Tudo bem Meu computador Deu uma pirada Desejou tudo É Sei lá O que rolou E é tipo Com a internet Na verdade Aí eu estou atualizando Sabe o que é isso Não É É Até as máquinas Já estão assim Ó Eu disse Eu falei que é isso Na verdade Eles estão assim Ó Chega Chega Eu também acho Chega Eu nem acredito Que a gente vai ter Ainda mais uma aula Na verdade Pois é Mas tá bom Mas você falou Que é mais filosófico Não É total É viajação Aí não tem ferramenta Não tem nada 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 Aí vocês vão ver Que é É muito Muito divertido Assim Se não A gente Ia Avançar muito Ano que vem Só ver Pra mim Ano que vem Vai ser bem Difícil É que tu vai inventar Tipos de doutorado Né Ou mestrado É O mestrado Por que que tu não espera Guria Ah Não vou esperar Inclusive Até o O coordenador Me chamou E Ele falou Ah Posso colocar Você Falei Sabe sim Eu Não vou Porque não é Professora Que mestrado É economia Diferente Não é É tipo Você faz Uma prova Uma preparação Pesada A prova É cara Entendeu Como É uma organização Que faz É um PEC E Daí ele te ranqueia Pelo Brasil inteiro Entendeu Como Entendi E daí A gente tem Uma prova Assim na Computação Também É Para fazer o mestrado Mas nem todo mundo Cada instituição decide Como usar Essa prova É É Não Para a economia Todas Estrito Senso Usam Ampec Inclusive Para o doutorado Não tem essa É o sabe Ou não sabe Não é tipo Curriculum Látex Não é indicação Não é nada Tem ainda Algumas instituições Que pedem Aquelas cartinhas De duas pessoas Indicando É bem mais pesado É tipo A PUC do Rio de Janeiro É uma das melhores Tem um monte É a A FEA E Aí Como eu passei Como eu fui bem ranqueada Daí o professor Me mandou mensagem E tal Eu falei Ah, quer saber Como eu vou me enfiar Vou fazer Não vou Se não é só ano que vem Daí eu não vou esperar Isso que eu queria fazer Eu fiz meu doutorado Eu fiz meu doutorado Na PUC do Rio de Janeiro Ah, é? Uma delícia Ai, que saudade Então Não, nem me fale Se eu pudesse ter esse poder Eu só ia dizer Pra qualquer lugar Ó A Federal do Espírito Santo Me chamou A do Juiz de Fora E uma outra Que eu não lembro agora Credo Três universidades Me chamaram Imagina Mas o que que te prende? Ué Filho Casa Marido Tudo Não tem essa? A vida toda é aqui Entendi É Eu fui Malicui Sim Eu conheço gente que vai também Mas pra mim ainda não é assim não Não, e a Universidade Federal é uma das melhores do Brasil Sim Então não tem o porquê eu iria Eu iria só se fosse pra curtir uma cidadezinha mais quente e tal, né? Mas enfim É Mas tá bom E daí É Vou me meter Isso que eu queria Olha Eu estava pensando Essa semana me mandaram e-mail pra fazer Que abriu uma especialização em métodos matemáticos aplicados Pela UTFPR ali de Francisco Beltrão Putz E eu falei Cara, eu vou fazer Ah, não Vamos me meter Não Termina Até hoje eu estava pensando Falando Olha, eu tenho até dia 30 de dezembro pra decidir isso aí Queria muito fazer Eu quero fazer isso há muito tempo Tá, mas tu termina Tu termina essa de ciência de dados Por favor Mas essa de métodos matemáticos é só no sábado Tá, mas tu precisa de tempo pra fazer as coisas da posse de dados, né? Ah, mas não é tão Até que dá pra se virar Será que Porque a aula ia começar só em março, abril Só em abril ia começar essa de métodos Eu tenho que pensar bem sério nisso Eu quero, mas eu não posso Mas ia ser um sonho pra mim Nossa Economia picada pura Era o que eu queria Sabe aquilo que pecou na graduação E você fala Cara, eu vou aprender pra dar aula e disso Que raiva Mas é pesado É Não Ah, é uma coisa de cada vez, né? Uma coisa de cada vez Melhor ser Já vai começar o mestrado junto com esse aqui, né? Vou fazer aqui, ó Não, e em fevereiro eu tenho que fazer um nivelamento em matemática Fevereiro, março, abril e maio Quatro meses que eu vou estar fazendo os dois, né? Agora três É meio loucura Então deixa pra lá O que eu queria fazer O que eu queria fazer? O Peter está se perguntando do Neo4j Pode usar também, Neo4j Nossa, como é que a galera sabe dessas coisas? É que é no-circle, né? Aí tem os mais famosinhos dentro do no-circle Vamos voltando, galera É, falta dois Rita Oi, alguém falou meu nome? Alguém falou meu nome? É a Marina que falou Oi, Marina Eu estou, assim, ouvindo você falar E vendo o processo de raciocínio que você está usando Parece pra mim Muito semelhante com o HTML, por exemplo Quando a gente monta um site Que a gente vai colocando naquelas pastinhas Mas, assim, é na raiz E daí você põe tal coisa Que vai pra tal página E vai fazendo essas referências Tá certo esse meu raciocínio? É mais ou menos isso mesmo? Que você está É mais ou menos esse o raciocínio? Sim, sim, Marina Porque O HTML Tu está fazendo o HTML E aí lá dentro do HTML Tu tem um link Pra outro HTML, por exemplo Por isso que eu estou falando? Isso Que eu vou subir no servidor Eu tenho uma pasta raiz No servidor com aquele endereço Daí dentro dessa pasta raiz Eu vou ter uma outra pasta Que vai ser uma outra página E daí eu vou criando essas relações Entre pastas Isso Só que a diferença, Marina É que nesse raciocínio Não sei se tu vai lembrar da primeira aula Que eu falei De onde veio tudo isso, né? Que a gente transformou A gente saiu de uma web de documentos Que é esse raciocínio que você está fazendo Só que a gente trouxe pro dado E aí a gente saiu da web de documentos Pra web de dados Então, sim Faz sentido no que você está pensando Tá joia Me ajuda Porque eu acho que é bastante É uma coisa assim Muito Não tem nada de concreto Nisso que a gente está fazendo aqui, né? Porque quando você trabalha no banco de dados É diferente O dado está ali E você está dominando ele Agora O que você está ensinando É uma coisa que é absolutamente abstrata O dado está por tudo, né? Está jogado no mundo E você tenta se ligar Enganchar nele de alguma forma Pra entrar num sistema Todo abstrato Isso É um sistema online, né? Porque ele não deixa de ser um banco de dados Tanto que o nosso GrafDB Ele é um Eu tenho controle dos bancos de dados Só que o meu dado Ele carrega com ele Um identificador Então ele Ele se auto explica Né? Ele Ele Oi? Oi? Não falei nada Ah, tá Em vez de você ter um dado Em vez de você ter um dado Você não sabe o que significa dentro do teu banco Quando você tem uma triple store Você sabe o que ele significa Essa é a diferença Eu peguei ali Um CSV do Breaking Bad Porque você trouxe aquele Do Game of Thrones Eu achei legal Daí eu peguei o do Breaking Bad Que vai pegar o Breaking Bad E o Better Call Saul É... Aí que eu comecei a ver essas coisas, né? Porque você entra, por exemplo Na Wikidata lá Essas coisas já estão todas lá, né? Sim Então... Sim Aí você começa a criar essas conexões Em cima de uma coisa que já existe E você vai agregar alguma coisa nisso, né? É muito interessante É muito legal isso aí É... Exatamente Ele quebra... Quebra muito Aquela ideia que a gente fala De um dado isolado, né? A gente quer que o dado A gente quer que ele seja... Que ele tenha sentido, né? Uma vez eu estava até... Estava até esses dias falando com meu marido Que a gente estava falando sobre Que as máquinas escutam a gente, né? E aí, tá Tudo bem? Quem a gente já não sabe disso e tudo mais E era muito engraçado no... Gente, eu estou jogando papo fora aqui Porque eu não estou vendo vocês aqui Estou achando que vocês estão tomando café Vocês liguem a câmera Para mostrar que vocês voltaram A gente pode continuar E aí... As pessoas no Instagram, né? Nossa! Criando várias teorias de conspiração Sobre como que as máquinas nos escutam E como que a gente recebe recomendações E não sei o que mais, né? E teve... Aí tem umas pessoas que disseram assim Nossa! A máquina, inclusive... Lê meu pensamento Porque esses dias eu estava pensando em alguma coisa Eu abri o buscador E lá no Google estava o que eu estava pensando, né? E aí, assim... Ingênua! Tu acha que tu pensou? Na verdade, tu foi sugestionada em pensar nisso Foi ao contrário, né? E teve um dia Que foi muito interessante A gente saiu para caminhar no Bariguim E eu não levei meu celular E o meu marido levou o dele E a gente estava falando sobre comprar bicicleta Ah, porque bicicleta, porque bicicleta Bicicleta, 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 bicicleta Eu cheguei em casa Eu abri o meu E tinha E estava lá, bicicleta E daí eu assim Pô, eu dou aula disso E aí, óbvio, né? Eu olhei assim Mas eu não levei meu celular Tu levou o teu, mas eu não levei Aí depois eu... Tchê! Tu dá aula disso O Google já tem o meu nó do lado do nó do meu marido Ele já sabe que eu sou Cônjuge do meu marido Então, pelo gráfico, ele já me deu a recomendação Então, tipo, não existe mais dado desconectado Não existe Né? E a gente está aí achando que está abalando com os nossos Eu... Então, professor, não tenho certeza Mas até no Instagram, por exemplo Às vezes eu estou olhando o store de uma amiga minha Que eu sei que trabalha num determinado lugar Numa loja, por exemplo Tem uma amiga minha que trabalha numa loja Depois que eu vejo a coisa O feed dela no Instagram O Reels, alguma coisa Aparece uma propaganda da loja que ela trabalha Cê entendeu? Que eu não tenho intenção nenhuma de comprar nessa loja Não falo, mas cê entende? Só porque eu estou conectada com ela Aparece uma propaganda da loja que ela trabalha Claro E se tu for ver, não precisa nem de muito processamento Precisou de um processamento para criar essa ligação Para ele dizer Opa! A agência está ligada com essa aqui E a gente fica se iludindo, né? Fala, Cris Professora, essa é uma das únicas vantagens do iPhone hoje em dia, né? Deu muito problema Um tempo atrás As políticas de antitrust deles Lá na Europa Que era essa parte de rastreio entre aplicativos, né? Você sai de um, vai para outro e depois volta Muitas empresas de marketing fizeram muita pressão Contra a Apple Para eles retirarem esse Essa, digamos assim Esse aviso para o usuário, né? De que ele está sendo rastreado Porque quando você não permite As empresas não conseguem mais saber Para onde você foi O que você procurou Depois você seou do aplicativo Se você estava no aplicativo, por exemplo Do WhatsApp Foi para um aplicativo de finanças Se você estava no de finanças E foi para um outro aplicativo de empréstimo Deu muito problema quanto a isso Acho que até hoje tem um pouco de problema com isso lá Mas aí tu falou que Que a vantagem da Apple Por que a vantagem da Apple? Porque a Apple É que isso Antigamente Acho que antes do iOS 14 Eles não faziam questão Então o aplicativo sendo instalado Ele poderia rastrear como quisesse O usuário não era avisado Agora tem transparência? Isso Depois do 14, eu acho Ou do 15 Entendi Agora você Quando instala o aplicativo Você pode permitir ele Ou não rastrear as suas atividades No iPhone Assim De forma grotesca, claro, né? Mas assim É uma coisa que Pelo menos quando eu saí do Android E fui para o iPhone Eu percebi muita diferença O que eu falava Não via mais anúncio As coisas Mas iPhone é mais seguro Que Android, sim Porque menos gente usa Eu recebi as promoções antigamente O primeiro ar-condicionado, sim No ano passado Estava falando muito de ar-condicionado Porque é uma promoção Eu vi ali Por coincidência Apareceu no Instagram Vai Coincidência Né? Mas enfim, gente Vamos continuar aqui Senão daqui a pouco Vocês me abandonam E vocês nem mexeram ainda Tá Renovados Já se alongaram Olha, eu só estou com uns 10% De dor de cabeça Então, estou bem aqui Vamos voltar aqui Beleza Paramos aqui, né? Agora, gente Eu começo A Instanciar Neste Slide aqui Que eu não vou usar agora Com vocês aqui Eu peguei Eu tirei um print De cada Desse mapeamento E fiz um slide Explicando linha por linha Mas eu não vou ler Obviamente eu não vou ler Porque, né? Eu sou uma pessoa didática Mas isso é caso vocês vão Fazer isso em casa Depois Não faça isso em casa Faça isso em casa Vocês vão fazer depois Não querem ficar assistindo vídeo Chato O meu aqui Aí vocês têm o slide Tá? Mas vamos lá O que que está acontecendo aqui? Primeira coisa Deixa eu vir Para o desenho Aqui Primeira coisa que eu estou fazendo É Criar O indivíduo Da classe Superhero Aqui Cadê? O desenho Esse aqui É isso aqui que eu quero Eu quero Eu quero fazer exatamente isso Eu tenho Na minha Ontologia Heróis Eu tenho a classe Superhero Né? Então Isso aqui está no meu modelo Heróis Isso aqui está lá Eu vou agora Pendurar Vou criar os indivíduos Dessa classe Que é isso que a gente quer fazer Como que eu vou fazer isso? Primeiro Eu tenho que criar A URI De cada indivíduo Eu já falei para vocês Que essa URI O identificador do indivíduo Não tem compromisso De ser entendível Por humanos Tanto é Que tem A Wikidata Mostrei para vocês Que a Wikidata é WW 25 25 Não sei o que É uma estratégia de URI Por exemplo Se tu quiser usar a coluna De ID Tu pode Ah Eu quero utilizar Para criar O Identificador Do meu superhero Eu vou usar o ID A coluna ID Do Pode Pode Tá? Beleza Só que tu tem que saber Tu tem que lembrar Que é aquele www Heróis Barra 01 Significa que é o indivíduo Referente ao ID Número 1 Aqui Eu gosto Muito da estratégia Da DBpedia Que é Tu usa Tu concatena O teu endereço Da tua ontologia Com Um nome que faz sentido Então o que que eu fiz? Eu utilizei O endereço da ontologia E utilizei O próprio nome Da coluna Name Para criar O indivíduo Então Pindurar Criar esse indivíduo Aqui verdinho Mais claro E pendurar Dizendo que ele É um superhero Porque Como é que eu Instancio Alguma coisa Na classe? Eu uso RDF type E o nome da classe Né? E é isso Que está acontecendo Nessa primeira linha Aqui Se tu for E como é que eu faço isso? Através de tripla Sempre através de tripla Naquele primeiro exercício Que a gente fez A gente fez lá É Instancia Alice Como dona Do não sei o que A gente dizia Alice RDF type Both person Por exemplo Né? Aqui a mesma coisa Se vocês Criarem Clicarem É Eu tenho aqui Três Três Quadradinhos Para mexer Então eu vou Mexer agora No sujeito Da tripla Esse sujeito Vai ser O indivíduo Como é que eu Crio o nome Do indivíduo? Se tu vai clicar Aqui em Editar Tu vai ver Como que eu Criei Ali no Source Eu vou dizer Olha A fonte Disso É a coluna Tá? Para montar A coluna Tu vai utilizar O seguinte Eu vou utilizar O prefixo Heróis Dois pontos E aí Eu vou ter Uma estratégia De Ah Todos os indivíduos Dos super heróis Eu vou acrescentar www Semantic web Rita Ontology E eu vou criar Como se fosse Uma pastinha De super heróis Dentro do meu modelo Então eu vou Isso é uma estratégia De URI De identificador É obrigatório Fazer assim? Não Faz do jeito Que tu quer Tá? Eu gosto De ter lá dentro Especificado Ah, vai ter um nome De super herói Então eu vou acrescentar O super herói Antes Como que eu faço isso? No prefix Eu escrevo Heróis Dois pontos E ele já vai Esse é o autocomplete E ele já vai Detalhar ali Pra mim As ontologias Que tu tem pra usar Disponíveis Então como a gente Definiu que a gente Ia usar heróis A gente tá usando heróis Aqui E aí Eu criei Esse Esse nomezinho Aqui Tá? Mas não preciso Criar Eu criei Porque eu gosto Ah, eu vou botar Aqui todos Eu vou dizer Que ele é um super hero Pra me ajudar A entender depois Na minha ontologia Eu vou botar Heróis Dois pontos Super hero Barra E isso é uma concatenação Com o que? Com o valor Da coluna Ó Que ele também Vai me listar Todas as colunas Que eu tenho disponível Neste momento Aí depois disso Eu dou um ok E ele vai criar Isso aqui Ó Ele vai criar Essa Configuração De sujeito Beleza Já criei o indivíduo Lembra Tu pode fazer isso na mão A gente não tá fazendo A gente tá concatenando Usando uma interface Beleza Criei o indivíduo Agora eu preciso Pra pendurar ele Dentro do super hero Eu vou utilizar O rdf type Tá Rita não tá escrito rdf type Tá escrito Eu já falei pra vocês Que o rdf Também entende O a Como rdf type É a mesma coisa Então fica mais limpinho Botando o a Se eu usar o rdf type Tá errado Rita? Claro que não Tá? Então neste momento O que que eu estou dizendo Que esse indivíduo é? Eu tô dizendo O heróis Dois pontos Super hero E quando vai ter Um nome do super hero Que eu tô tirando Da coluna name Ele é um indivíduo Da classe super hero Então o objeto Dessa tripla Clica lá no No lapizinho Que tu vai ver Ele O objeto é Bom É da classe Super hero Essa Quando eu tenho Essa Quando eu não vou usar Nada do csv Eu só vou usar A coisa do modelo Eu vou usar constante Tá Constante Aí eu venho aqui Prefix Heróis Porque é A ontologia Que a gente tá usando E vem aqui E chama o nome Da classe Que tá lá No heróis Beleza Ok Eu fiz exatamente Isso aqui Pendurei Criei Se tu clicar Eu vi que você Tô fazendo perguntas Só vou fazer mais uma coisa Se tu clicar aqui Em both Clica em both Ele vai te mostrando Ali embaixo A instanciação Que ele tá fazendo Com a primeira linha Do csv Então tu já vai vendo Se era aquilo que tu queria Tá É o que eu quero A primeira linha do csv É sobre a bomb Ele já conseguiu Concatenar ali Quando eu salvar Esse rdf Eu vou ver Todos os heróis Concatenados O meu prefixo E o nome Dos heróis Ali embaixo Ó Ei Heróis super hero Agora vamos As perguntas Fala Wilson Bom Eu ia falar De duplicação Porque a primeira coisa Que eu pensei Pra formar essa ri Imagino que Se eu tiver ele duplicado Ele não vai definir De novo E se ele tiver Uma outra Digamos Outra classe Que Pra usar o mesmo Coluna Mesmo nome Não há problema Porque um objeto Pode ser de vários tipos Ao mesmo tempo Certo? Certo Ah, então tá Então É mais fácil Do que parece Valeu Tá Tinha uma outra Um outro plim-plim Eu tenho uma dúvida Fala É Ali no autocomplete Ali Eu Eu digitei ali Heróis Daí apareceu embaixo A sugestão Daí o que que eu aperto Pra dar autocomplete Porque tab Enter Então clica em cima dele Também não tinha funcionado Deixa eu tentar de volta Então ele seleciona só A parte de heróis Daí Depois de dois pontos Ele não completa É Seria na primeira parte Né Na parte do Ah, aqui Do sujeito? Isso Experimenta criar um novo Lá embaixo Como se você fosse Criar um do zero Tipo, não aparece Esse name aqui? É no prefixo Ah, no prefixo Tá Ele não vai O super hero Essa palavra aqui Não existe Na ontologia Eu criei agora Por isso que ele não vai Autocompletar Hum Tá Tá Eu que criei O super hero Esse Mais essa palavra Dentro do IRI Ok Tá Porque a gente pode criar Coisas aqui também O meu não está completando Oi? Na constante O meu não está completando Tá Eu vou seguir explicando as linhas E aí a gente volta nesses probleminhas Porque autocomplete é uma coisa que a gente resolve rapidinho Qual que é a diferença da vírgula Para o ponto de vírgula É, isso aí agora eu vou mostrar Se vocês forem ver As próximas As próximas Triplas Eu não tenho sujeito aqui Ué Eu não tenho sujeito Eu vou ter sujeito de novo só lá embaixo Quando eu mudar O mapeamento Ele permite Que tu Do mesmo jeito que o Sparkle Permite que tu não precisa ficar repetindo O sujeito Eu posso acrescentar A partir Só de onde Fica diferente Sobre aquele Sobre aquele sujeito Então nesse momento aqui Por exemplo Eu estou utilizando O super hero Como sujeito Então Pega o desenho Eu tenho um super hero Aí eu tenho uma Propriedade RDF type E eu tenho um sujeito super hero Quando eu estou aproveitando Eu vou utilizar Quando eu estou aproveitando O mesmo sujeito Ele vai colocar ponto e vírgula Então eu não preciso dizer de novo Herói Super hero Agent Eu estou aproveitando isso Mas isso ele vai colocar para ti Tá? Vocês vão ver que ele vai colocar Tipo aquelas Aquelas exibições de tabela Às vezes Que quando você tem várias Isso Várias Tá? Aí você agrupa Exatamente Tá? No Sparkle também Tipo Ah, eu estou usando isso aqui Então Eu não preciso ficar escrevendo Eu vou usar ponto e vírgula Por exemplo Então E aí tem o ponto, né? O ponto, ó Ele Acabou a tripla Acabou aqui Sobre esta tripla Então Eu estou aproveitando O super Hero name Eu aproveitei o A Depois eu volto Por que que eu Não, já vou explicar aqui Por que que eu estou dizendo também Que esse Indivíduo Além de ser Pendurado no super hero Por que que eu estou dizendo também Que ele é um Folf agent? Porque aí eu vou precisar Desse slide aqui Vocês lembram que eu quero utilizar Aqui O Folf gender, né? Eu disse Ah, eu quero utilizar O Folf gender Para o super hero Para utilizar o gênero Só que aí Toda vez que eu vou utilizar Ou melhor Reutilizar uma ontologia Eu preciso Ir na documentação dela E se eu for lá na Folf gender Olha só A restrição que eu tenho na Folf gender Ela é uma propriedade Só que ela tem uma restrição de domínio No domínio Só pode quem é Também é do tipo Folf agent Então por isso Mas vocês não vão passar por esse trabalho Porque vocês não vão aproveitar Tenho certeza Porque eu conheço aluno Mas é importante Que vocês tenham essa experiência aqui, né? Por isso que eu tive também Que dizer que esse super hero Era do tipo agent Tá? Para depois poder utilizar Essa propriedade aqui Se vocês não fazem isso Ele não deixa Beleza? Então tá Seguimos Agora que eu tenho O que mais que eu tenho Sobre o super hero? Vamos lá no desenho Ah, eu quero Eu vou dar o label dele Muito importante Então eu vou vir aqui Eu vou acrescentar Eu vou acrescentar O RDFS label Como é que eu venho aqui? Eu venho De novo Tô usando coisa que não é da coluna Constante Então eu vou lá RDFS Label E de onde eu vou tirar o label? Não se assustem Enquanto vocês estão construindo Aqui embaixo Se vocês estão com o Bof ligado Pode ser que ele fique empty Até tu terminar a tripla Ele fica vaziozinho Tá? Depois ele monta bonitinho O resultado embaixo Daí aqui No objeto Eu vou dizer Aqui vai vir Um literal Vai vir um name Da coluna name Lá do CSV Ó Eu vou botar RDF type Isso sempre vai aparecer Tá? Aí tu vai Aí tu vai só clicando Poderia ser IRI Ó Eu vou criar Não É um literal Ele vai vir De uma coluna Lá do CSV E aí eu coloco aqui O nome da coluna Era pra ele botar aqui O nome da coluna Né? Pronto Aí Nota Que eu falei Sobre as linguagens, né? Sobre esse nome Eu posso vir aqui E dizer Olha Essa linguagem Ela tá em Eu não tenho marca De linguagem Se foi igual ao meu Na hora que eu abri O onto Ele deu um erro E abriu uma telinha Dizendo que tá faltando Algumas coisas de idioma Talvez isso limite Porque aqui, ó O gender É a mesma coisa Eu só não sei por que Que agora Só porque eu estou Fazendo ao vivo Que ele Literal Column name Data type XSB String Ok Tá A string ele aceitou Não sei por que Que ele não aceitou A language Será que a language Eu precisava Tá? Bom Eu precisava Tá? Tem uma coluna Com a len Aqui Ah, ele botou Ele botou A arroba Language É que geralmente Dá pra Tem um autocomplete De PT Se é pra português Se é English Ele põe N Mais aí Ó, aqui no race Vamos ver o race Ó É exatamente assim Só que pra mim Ele tinha Completado antes Tá Isso funciona Se vocês botarem Na mão sem autocomplete Funciona Por isso que eu falei Que o autocomplete É De menos O que importa Literal Coluna De qual coluna Que vem Opa, eu tô vendo Gender Não era isso Eu quero label Aqui Literal Column Aí tu diz Qual é a coluna Que tá vindo Eu coloquei aqui O datatype Que dá pra gente Colocar Que ele já colocou lá Que vai ser Constante De onde eu vou tirar Vai ser o XSD E vai ser A string E beleza Deixei Agora eu tenho O label Que é esse Essa propriedade Label Sobre o superhero Que eu já criei Eu vou dizer Que ele tem Um DBP Espécies Então Constante Porque eu tô usando Do modelo Prefixo DBP Dois pontos A propriedade Espécies E Aqui Vamos lá Vamos lá Quem que é O objeto Disso aqui Ele é um outro Sujeito Um outro Uma outra Um outro indivíduo Né E eu vou criar o indivíduo Da mesma estratégia Que eu criei O superhero Eu vou pegar o race E vou concatenar A URI Com o nome da race Que tá na coluna Do CSV Então eu fui lá E fiz o seguinte Do mesmo jeito Concatenei O prefixo IRI Column Concatenei o prefixo Criei de novo A extensãozinha race Pra dizer Tudo que é race Vai estar Depois de race E peguei Da coluna Isso aqui Tá lá no CSV Tanto que ele me mostra As colunas do CSV Aí eu digo Olha Pega o race De lá E aí ele criou Ó O da Marvel Comics Isso aqui Gente Vocês não se preocupem Que isso aqui É tudo questão De Ask Né Que ele fica lá Quando se tem Algum caractere especial Beleza Então já fizemos Aqui o espécie O que a gente vai fazer Agora O gender Aí o gender O false gender Agora eu posso usar Porque eu já disse Que o superhero Também é um false agent Então eu vou Utilizar false gender E vou popular Com a coluna gender Então vamos lá False gender Venho aqui Constante Porque eu tô usando Modelo E no sujeito Lá vou eu Chamar Da coluna Literal Column Nota A diferença é que Quando eu tenho Um sujeito Que é do tipo Objeto Aqui em cima Eu tô selecionando IRI Aí eu tô construindo A IRI Tô dizendo pra ferramenta É um IRI Quando eu tô usando Um literal Eu tô dizendo Pra ferramenta É um literal Aí eu vou lá E monto o literal Ó De onde ele vai vir Vai vir na coluna Gender Aí ele já criou Aqui o gender Por exemplo O meio Fechou Essa aqui acabou A tripla Sobre superhero Isso aqui tá Tudo feito Agora Esse aqui Ainda não tá Feito Eu criei O publisher Ainda Ah, criei Tá aqui Publisher Publisher Deixa eu pintar Então aqui Vermelhinho Tá Aqui o gender Também já foi Isso tudo Já tá feito Tá Tá Nota Quando eu criei Aqui o race Eu não fiz Essa parte aqui Do race Eu não dei O label do race Por quê? Porque eu tava Primeiro aproveitando Que eu tava falando Tudo sobre superhero Agora é que eu vou Inserir O Agora é que eu vou dizer O que que Vou dar o label Do race Então Eu vou usar Como sujeito Dessa tripla O race Aí eu vou vir aqui E vou dizer Crio do mesmo jeito Que eu criei aqui Do mesmo jeito Por quê? Porque eu quero dizer Esse aqui Que é o mesmo Esse Tem um label Que vem da coluna race Então eu vou lá E começo a montar Da coluna Heróis Dois pontos Race Dois pontos Da coluna race Eu vou Utilizar o RDFS Label Nota constante Que eu tô usando De lá E vou Fazer toda A configuração Do literal De novo Tá vendo? É sempre igual Sempre igual Eu sugiro A seguir Esse desenho Aí Né? Que é o desenho Do modelo Vamos dizer assim Pra tu Tá Isso aqui eu já modelei Isso aqui já modelei E assim vai Vou botar aqui Vermelhinho Tá Já dei o label Do race Agora eu vou dar O label Do publisher O publisher O publisher Vamos lá O publisher Eu vou Vou criar O indivíduo Do publisher Do mesmo jeito Que eu criei Lá pra cima Vou usar o label E vou Mesma coisa de novo Tá vendo que é muita repetição Por isso que eu falei Pra vocês Não adianta fazer um Um CSV muito grande Porque se tu conseguir Fazer aqui Meia dúzia de coisa Eu já vi que tu Entendeu como faz o negócio Não precisa ficar repetindo O publisher Vamos lá Sujeito da tripla Eu vou vir aqui Eu vou fazer Heróis Publisher Ó Heróis Publisher Dois pontos de novo Cria e o publisher Column Publisher Eu botei o RDF type Ou Se tu digitar Ele já vai pro A também E Disse o seguinte Olha O indivíduo Que eu criei lá em cima Que é o publisher Se eu não disser nada Eu não sei que ele é Da classe publisher Então eu tenho que dizer Que ele é da classe publisher Então Aqui Eu Acabei de dizer Olha Quem tá aqui É do tipo publisher Agora eu vou dar o label RDF Aí eu aproveito O mesmo sujeito Vou utilizar A propriedade Do Do modelo E de novo Aqui Vou fazer A configuração Do literal Que tá pegando Da coluna Do CSV Publisher E foi isso Que a gente fez Aqui Aqui E beleza O que será que A gente pode acrescentar mais? Isso aqui tudo A gente já fez Né? Expliquei Expliquei isso Expliquei aquilo Vamos gerar agora As triplas Vamos gerar As triplas Tudo bem? Voltei aqui Pra ver se tá tudo certo Tem uma dúvida É Por que no Publisher Ele tem Publisher E Publisher E o Waste Não tem A gente vai fazer agora Ah tá bom Eu deixei pra Pra vocês Terem uma experiência Aqui junto Pra gente fazer junto Porque precisa ter Tá? Precisa ter Perfeito Se Ah eu posso E se eu não fizer Bom Se tu não fizer Quando tu fizer as perguntas Me mostra Todos os indivíduos Que são Race Me mostra todas as Race possíveis Tu não vai conseguir responder Tá? Então vamos lá Até aqui É o que vocês Quando vocês Gerarem esse dado É Quando a gente gerar Agora aqui Fizer o save E fizer o Clicar no RDF Ele vai automaticamente Fazer Download Pra vocês Desse arquivo Que eu Igual Esse arquivo aqui Que eu coloquei Pra vocês no Mudo Que eu disse Não baixem Deixa vocês gerarem Tá? Porque vocês não mexeram em nada Então é pra conseguir gerar Se tu baixar Agora vamos lá Save E clica em RDF Ó Tá vendo que ele Já fez o download Lá em cima Se tu vai lá No download E se tu abrir Nossa Deixa eu abrir com Aqui Ó Se tu abrir Esse arquivo Aqui Que gerou Ele vai ter Tudo que tu desenhou Lá Vai ter lá Ó Aqui estão Todos os prefixes Que tu Definiu lá Pra usar Aqui ele criou O superhero Ó Ele concatenou Lembra que eu disse Que lá na minha Na minha URI Da ontologia Ele só ia até Heróis Ó E aí eu criei Quando tu vai Quando eu dizia assim Quando tu vai instanciar Vai puxar o nome Do heróis Pra cá Põe superhero Antes pra me Facilitar a vida Beleza Ele fez Ó Então ele criou Esse indivíduo E sobre esse indivíduo Ele disse RDF type Porque os Vamos dizer assim Que os Compiladores Entendem né O A Ele é do tipo Herói Superhero Ele Vírgula Porque aproveitou O A né Fault agent Tá Ponto e vírgula Porque agora eu vou continuar Aproveitando Esse sujeito Então Sobre o A bombe Eu tenho Label A bombe O DB espécies Ele criou Um indivíduo Do tipo Objeto Tem toda aquela Coisa lá Que a gente Pediu pra ele fazer Propriedade DB Publisher Ele também Fez o indivíduo E pegou O Publisher E Falou do Gender Do Superhero Aí ele criou O Race E nota que não tem aqui O RDF Type Heróis Race É isso que tá faltando Que a gente precisa fazer Que mais que ele fez Ele criou Sobre o Publisher Marvel Ele criou Que ele é Do tipo Heróis Publisher Então eu posso fazer Um Sparkle Me dizendo Me diz Tudo que é do tipo Heróis Publisher E também dei o label Marvel Comics Porque Me dá o nome Dos publishers De cada Hero Eu não vou querer Ver isso aqui É horrível Isso Isso não é nome Isso é IRI Então eu vou Navegar pelo Sparkle Dizendo Olha Quando chegar na IRI Eu quero o RDFS label E assim ele foi Pra todo mundo Aí ele vai Pro próximo Superhero Do CSV Que é o ABSapien Faz a mesma coisa Detalha tudo Daí ele vai Pro próximo Superhero E assim ele vai Olha o tamanho Do nosso arquivo Que ele gerou Pra nós Agora É a coisa A parte burrinha A gente vai trazer Isso aqui Lá pro GraphBB Então vamos Fechar o ciclo Criei as minhas triplas Vamos voltar Para o O meu Cadê o All of this Ah tá aqui O All of this Já tá ligado Agora eu vou Importar As minhas triplas Pra cá Que eu criei Lá no Refine Mas ele não tá Conectado Gente Não Tenta entender Os caras ainda Tão mexendo nisso Eu acho Aí eu vou fazer O upload Eu já vou Eu já vou Fazer o upload Do arquivo Nome bonitinho Mas é o mesmo Tá Aqui Só pra ficar Opa Não É de 2022 É de 2023 É esse aqui Heróis Onto 2023 Tu vai importar Upload RDF Files Tu pode Conectar De uma URL Tu pode Pegar De De outros Bancos De dados Mas a gente Vai Localmente Então Heróis Daí Não te esquece Depois de Põe tudo Padrão aqui E ele vai Importar Pronto Importou Conseguiram Importar? Silêncio Ui, ui, ui Fiquei com medo Bom Vou seguir aqui Aqui Aí eu tô falando Tudo isso Ah, visualização Do resultado Clique Não sei o que Tu quer ver o Sparkle Ah, é Se tu quiser ver o Sparkle Que ele gerou Ele mostra aqui Como ele Como que ele cria O arquivo E tal Tudo mais Não nos interessa Muito Que mais? Aí eu vou vir aqui No GraphDB Vou importar E Vou fazer Uma gracinha Vou lá no No Explore Vou no Visual Graph E aqui Mais uma vez Vai ser importante Eu vou Por exemplo Pegar o Abombe Aqui Isso aqui É visual Tá, gente Então por isso Que eu vou fazer Que a gente faz Tão individualmente Vou pegar o Abombe Vou colocar aqui E ele vai mostrar Olha que bonitinho Ele vai mostrar As conexões Do Abombe As conexões De objeto Se eu clicar Em cima Do Abombe Ele aparece Aqui do lado As conexões Que são do tipo Literais Então o que ele Tá dizendo? Que o Abombe É do tipo Agent Se eu clicar Em cima Dois cliques Em cima Do agent Ele vai me mostrar Todas as conexões Do nosso Do nosso RDF lá Que são do tipo Agent E no caso São todos os Indivíduos Porque eu Disse que o Superhero Era do tipo Agent Pra eles terem Gênero Então a gente Vê aqui Eu tenho que o Publisher É a Marvel Eu tenho que a Espécie do Abombe É o Human E tenho que ele É um Superhero Ai, é muito Bonitinho Vê o visual gráfico Vamos fazer um Sparkle Vamos criar Vamos clicar lá No Sparkle E vamos copiar Esse Sparkle Que eu trouxe aqui Olha só Foi a mesma coisa Olha, eu sou muito Inspirada Eu sou muito Previsível Clicando duas vezes Olha, quais os Nomes dos Superheróis Vamos pegar Esse Sparkle Aqui E vamos Colocar lá Pra gente Copiar Aqui Vocês vão ver Que ele Vai fazendo Consulta E ele vai Guardando Aqui Ele vai Deixando Olha Eu estou Perguntando aqui O nome do Superherói Tá Onde é que está O nome do Superherói Tá No label Por quê? Porque no meu Modelo Se eu Trouxer Mas cadê o desenho De acho Aqui Ó O nome do Superherói Tá onde? Tá no RDFS Label Certo? Então eu tenho Que Olha Pega o Indivíduo Pega Um nó Que é do Tipo Superhero E pega O label Dele É isso Que eu estou Perguntando no Sparkle Então Me traz O herói E me traz O nome dele Me dá O sujeito Eu quero O R Inteira E eu quero O nome dele Então Esse nó Vai ser Do tipo Herói Superhero Ponto Herói Ele vai ter O label No E Rosa E aqui embaixo Nós temos A URI Dele E o nome Esse Sparkle Aqui gente Ele tá Se vocês forem ver Ele é local Né? Local host Xtest 1200 Se tu Se tu utilizar O GraphDB Server Tu disponibiliza A porta Tu disponibiliza Tudo bonitinho E aí Alguém Pode se conectar Ao teu GraphDB Né? Ou Está Em algum lugar Sei lá Se tu bota No servidor Ou alguma coisa Assim E aí Ele vai ter Do mesmo jeito Que a gente Entrou na Dictão Sparkle Endpoint Aqui No GraphDB A gente tem Também Essa possibilidade Tem mais um Sparkle Que eu deixei aqui Para brincar Mostrar os super-heróis E seus publishers Fiz aqui também Ó Mostrar os seus super-heróis Eu tenho um nó Dentro do meu grafo Que ele tem Ele é do tipo publisher Algum publisher Este algum publisher Ele é do tipo Publisher Tem que ser do tipo Publisher Isso aqui é muito importante Para mim E eu quero o nome dele Então Rod Então Veio o super-hero Veio a URI Do publisher E veio o nome do publisher Ah, eu sou obrigada A perguntar A URI do publisher Não Eu posso tirar aqui Esse pub E quero só O super-hero E o nome do seu 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 E assim Nós temos Finalmente O nosso Grafo De conhecimento Professora, só uma dúvida Não, eu estava ouvindo Queria ouvir palmas Não queria ouvir dúvida Queria ouvir Tem Aquele arquivo Que você gera No protg Aonde que você Aonde que você coloca ele mesmo Do modelo Quando você cria um modelo No protg Aonde que você joga ele No No grafo DB Grafo DB Você joga ele Ou você não põe ele lá Tá Aqui no Ontotext A gente Citou ele aqui Mas como que eu faço Para ele colocar ele aí Eu tenho que importar Aqui Tu escreve Prefix Heróis E aí Heróis Tu bota o nome Da URI Que tu está usando É aqui No prefix Heróis Não sei o que Certo Mas aquele é outro arquivo Que você gera No protg O OWL Eu não sei se é o OWL Mas o É o OWL sim O link Pelo que parece Foi uma das coisas Que eu perguntei Quando estava no resumo Era Se era só fazer a menção Ao prefixo E estava tudo certo E é o único lugar Onde você mencionou hoje Né Entendi Agora A gente pode Uma coisa também Que também é possível Tu pode Criar um Prefixo E se eu Ah, eu não criei Alguma coisa Eu posso criar Aqui Nesse momento aqui Tu pode criar isso Uma URI Que tu esteja pensando Na tua cabeça também Lembra que Eu falei Que aqui A gente está usando Ontologias light A gente não está usando As inferências A gente não está usando Restrição A gente não está usando Nada disso Né Então Essa É Existe Existem maneiras De tu utilizar Aqui dentro do grafo DB Em algum momento Aqui tem Ah, está ligada A inferência Ó Aqui o CMS Está pronto Caso tu queira te conectar Com outro dado junto E tudo mais Ó, aqui Get o URL To current Query Tu quer deixar isso online Tu quer inferred data Só que a gente não A gente não usou isso Porque eu estou usando A coisa O jeito mais simples possível Que é o tempo Que a gente tem aqui Que permita Tá Tem um jeito Ah, eu quero Quero ter mais poder Do mesmo jeito que eu tinha No proteger Eu quero ter aqui No grafo DB Daí É outra configuração A gente tem que mexer Em outras coisas Que a gente não mexeu aqui Tá É Eu costumo dizer assim A gente tem aqui Uma degustação Do que a gente pode Consegue fazer Do poder do grafo DB Do Do Grafos de conhecimento Porque se a gente Entende o poder Que tem o tipo de dado Depois o resto É tudo configuração Sabe E esse é o nível Também Que eu vejo As pessoas Que acabam Utilizando Tô vendo aqui Mãozinhas Fala Fala, Paula Oi É uma dúvida Acho que eu era bem na linha Do que o Victor falou E eu voltei no Demorei pra entrar hoje na aula É Nesse caso O proteger Foi apenas pra Montar a autologia Ele não teve utilidade Exatamente Ele não teve utilidade Pro grafo DB O proteger Ele serviu Pra tu ter Um modelo Que tu tem que seguir No No arquivo No No mapeamento Foi Só um guia Não é Mesmo Isso O Paulo Conseguiu complementar Bem O que eu tava Tava pensando Por isso também Que eu disse pra vocês Me entreguem Por isso que Tem duas avaliações Ah, eu quero ficar mais No proteger Eu quero brincar mais Ali Quero ficar Ana Beleza Fica por lá Eu quero explorar Mais o CSV Beleza Faz algo ali No proteger Me mostra o modelo E aí Depois tu sai triplificando Mas Não precisa A resposta é Eu preciso Do proteger Para fazer O mapeamento Tu não precisa Tá, mas Você precisa do proteger Pra gerar Aquela consulta Sparkle Ou o Sparkle Se tu fizer a consulta No próprio proteger Ah, então o proteger Na verdade Ele tem a sua importância Assim, né É Eu não conseguiria Fazer sozinha É isso que eu quero dizer Por exemplo Essas consultas Que você deu agora Tudo Eu posso gerar No proteger Se tu inserir os dados Sim A gente não inseriu O dado Lá no proteger A gente inseriu No grafDB Entendi Essas consultas É tudo no grafDB Aqui E como que você Gerou no grafDB Eu vim aqui Em Sparkle Porque eu importei Eu importei As triplas Que o mapeamento Gerou pra mim Tá Aí eu importei Aqui Daí Aí Depois eu vim aqui No Sparkle Aí fui lá No Explore No Visual Lembrei Aí entrei Aqui no Sparkle E coloquei A Query aqui E isso aqui Que rodou Tá Eu deixei Como Uma Mini atividade Aqui Vamos tentar Fazer Uma Uma Eu tinha colocado Três alteraçõezinhas Aqui Pra gente Colocar Que são os azuis Tá O que que tava O que que tava faltando Dentro Ah E uma coisa interessante Se eu entrar lá No Onto Refine Ele vai pintando De cinza Aqui ó As colunas Que eu tô usando Elas estão cinzinhas Ele identifica O que que eu tô usando Aqui no meu mapeamento E Ah E uma coisa legal Também Lá no meu projeto A gente A gente faz isso Que todas Essas questões De botãozinho Não sei o que Tu pode automatizar Essas coisas Tipo Ah Passa pra ele Um CSV Tu pode fazer Um A gente tá fazendo Com Com Um pentarro Então tu pode Ai Essa foi boa Tu pode O que que eu tava falando Ah O pipeline Tu pode fazer Assim Ah Eu tenho um novo CSV Tu pode fazer Uma orquestração Que ah Chama o Refine Faz upload Do CSV Pro Refine Roda o mapeamento Que já tá Numa pasta Sabe Tu pode também Fazer Um 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 ETL Vamos dizer assim Como se fosse Um Deter House Pra fazer o mapeamento E depois fazer A ingestão No No GrafDB Fala Vinzia Só uma dúvida Se der um erro Na consulta Ele diz pra mim No que que eu errei Pra consertar Ou não Eu tenho que ficar olhando Tudo Se tu erra Sintaxe Sim Se tu erra Se ele não te Fala de sintaxe Mas a tua A tua lógica Não tá boa E ele simplesmente Vai te dar vazio E aí tu pensa Poxa vida Mas não era pra dar vazio E daí O que acontece Aí tu reza Pra Nossa Senhora Do GrafDB Sério Que não é possível Eu sou uma forte candidata Então Pra acontecer isso Talvez Tem que ficar revendo Certinho Tudo Professora Não tem outra forma Não Mas tu conhece Outra forma Também Em SQL É a mesma coisa Se a tua lógica Do teu SQL Não faz sentido Ele não vai te dizer Oi Você esqueceu De colocar O primary key Por isso Que você não está Conseguindo acessar O dado Dessa tabela Vincia O segredo É desenhar Entendi Fala Vitor Digamos Ali no Refine Você usou Toda propriedade Que já tinha sido gerada Mas digamos Se você vai criar Uma propriedade Como que eu defino O domínio dela Ali No Refine O domínio Você define No sujeito da tripla No sujeito da tripla Mas digamos Que nem Não sei se você consegue Voltar lá no Refine Por exemplo Quando você vai ali no No gender Both gender Aí você falou Que ele tinha Uma restrição Mais pra cima Mais pra cima Mais pra cima Uma pra cima Ali Esse aí Você falou Que você só conseguiu Colocar ele Porque ele tinha A restrição lá Ele tem uma restrição E você precisava Declarar ela antes Se eu crio Uma propriedade Como que eu Defino Essas restrições No Refine Ou eu não defino Tá Aqui a gente Vai do céu Aqui a gente Está utilizando Ontologias Que ele Conhece Quando a gente Está utilizando Ontologias Que ele Conhece Que Digamos assim São ontologias Eu acabei Utilizando Ontologias Que ele Que ele Tem o conhecimento Como A DBpedia Que é a Folf RDF Eu não sei Até se ele Conhece Eu não sei Até se ele Conhece A SPIN A SPIF SPIF Mas eu Utilizei Ontologias Que a gente Utiliza Normalmente Quando a gente Está utilizando Está tentando Reutilizar E aí Por isso Que ele Acaba Conhecendo As restrições Por isso Que ele Consegue dizer Tá errado Tá não sei o que A nossa Ontologia Ele não Conhece Então Por isso Que na nossa Ontologia Do jeito Que a gente Fez aqui A gente Ele não Consegue Ver a Tua Restrição Então A tua Restrição Ele não Vai Dizer Olha Não pode Porque tu Definiu Uma restrição Aqui Para que Isso aconteça Eu preciso Fazer Uma Configuração No No Grafo DB Para ele Conversar Eu até Não sei Porque eu Raramente Usa Ontologia Minha Com restrição Eu uso Restrição Dos outros Porque Se eu Importar Talvez Se eu Importar Eu não tenho Certeza Se eu Importar Pelo Grafo DB Porque eles Estão Conectados E é pelo Que está No Grafo DB Que ele Faz a Restrição Talvez Isso eu Vou ver Se eu Importar Uma ontologia Minha Com restrição No Grafo DB E fazer Uma Configuração No Ontorefine Para BB Dessa Ontologia Aí Talvez Ele consiga Porque Essa é a Lógica Eu nunca Fiz Só deixa eu ver Se o meu Raciocínio Está certo Volta lá No Graph DB Ali no Import Se eu Exporto Lá Do Proteg Um TTL E Importo Ele Ele Funciona Então Ele vai Funcionar Como Vai Fazer Espaço Normal É Como Uma Base O que Eu não Tenho Certeza É Como Que Eu Faço Ele Verificar Restrições De Ontologia Que Eu Criei Aqui Lá No Refine Isso Eu Não Vou Te Mentir Porque Eu Nunca Fiz Entendi Eu Sempre Pego As Restrições De Ontologias Que Já Existem Eu Não Crio Com Restrições Acho Que Era isso Que Eu Estava Meio Que Me Perdendo E Tentando Entender Entendi Minha Pergunta Estava Nessa Linha Porque Estava Achando Mais Esquisito Mas Acho Que Está Certo A Linha De A Se O Sim Porque Ele Está Tanto Que Ele É Conectado No Graph E É No Graph Que Ele Conhece Essas Ontologias Padrão Tem Algum Lugar Aqui Que Tu Mexe Eu Não Sei Se É No Setup Namespaces Ó Nessa Mesma Linha Por Exemplo Vamos Supor Que Eu Criei Lá Para Aquela Pai Filho Não Sei O Que Se Eu Fizer A Declaração De Importação Violando Uma Dessas Regras Como Não Tem Um Reason Nessa Implementação Não Saberíamos Ele Não Saberia É O Refine Quando Tu Tá Fazendo Um Mapeamento Ele Te Diz Ó Não Pode Tá O Graf De BN Vem Vem Aqui Que Depois Eu Faco Ele Sendo Um BD Deve Só Guardar Né Exatamente Mandou Groselha Pegou Groselha Pessoal Deixa Deixa Eu Perdi Algumas Aulas Deixa Ver se Eu Entendi A dúvida Do Victor Você Quer Saber Se Aquelas Coisas Do Proteger Do Tipo De Transitividade Acho Que Coisas Envolvendo OWL Se Isso Você Consegue Trazer Para o GrafDB Essa É Essa Ele Queria Saber Como Que As Restrições Que Eu Defini Lá No Proteger Tu Queria Perguntar Direto Para o Victor E Eu Comecei A Falar Estou Conversando Com Vocês Então A gente Falou Sobre Algumas Restrições Lá No Proteger Inference Pronto Eu Acho Que Aí Eu Respondi O Seguinte Olha Eu Nunca Utilizei Restrições De Ontologias Minhas No Refine Eu Sempre Utilizei Restrições De Ontologias Reutilizadas Daí Mas Aí Eu Falei Olha Deve Ser Como Importando Pelo GrafDB A Ontologia E Utilizando Lá No Onto Refine É Isso Que A A A A A A A Porque De fato Vocês Vão Querer Utilizar As Inferências De Vocês Se Alguém Inclusive Descobrir Quiser Me Falar Tudo Bem Tudo Bem Bruno Não Beleza Que eu Estava Funcionando A Documentação Aqui É Que Quando A 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 Criou Com As Opções Padrão Mas Eu Estava Vendo Que Tem Uma Opção Ali De Inferência E Validação Que Uma Das Opções É O WL Imaginei Que Selecionando Isso Talvez Ele Conseguisse Trazer Algumas Restrições Criadas Não Proteger Como Eu Falei Eu Estou Usando A Coisa Mais Basicona Possível Aqui Para A A gente Não Ficar Brincando Nisso Justo Mas É Que O Vitor Não Sabe Brincar Nos Trabalhos Eu Estou Adorando Não Porque Me Provoca Também Me Tira É Verdade Eu Tenho Que Parar De Reutilizar Vocês Viram Inclusive Que Eu Só Reutilizei Porque É Meu Vício Também Porque A gente É cobrado Sobre Reutilizar Na Ciência Vamos dizer Assim Mas Se Estou Ensinando Vocês A Desenvolver É Preciso Que Vocês Também Sejam Capazes De Utilizar O que Estão Criando Tá É São Nove Treze Vocês Querem Vocês Querem Ficar Como Exercício Essa Parte Aqui De Inserir O Raise Skin Color Weight E Aí A gente Começa A próxima Aula Com Isso Pode Ser Beleza Tá E Uma Uma Pergunta Rapidinha Eu E que O meu Não deu Certo A visualização Mas Achei Que Era Uma Coisa Menor Mas Eu Vi Que Quando Eu Mudei Para O Bolsa Ele Também Falou Para Ver O Que Ele Está Buscando Tem Mais Alguma Coisa Que Ele Jogou Um Erro No Canto Da Tela Ali Então Talvez Seja Mais Alguma Coisa Mais Algum Sério Ele Falou Que Tinha Um Erro Na Minha Pasta De Repositórios Local Host Parece Que Ele Não Conseguiu Acessar Meu Repositório De Alguma Forma Mas Criei Durante A aula Aqui Tem Alguma Coisa De Porta Sei Lá Que Costuma Acontecer Ou Olha Sem Ideias O maior Problema Que Eu Tive É Você Não Tá Com O Pé Aperto Nunca Tive Problema De Problema De Conexão Pra mim Deu Alguma Coisa Assim Aqui Mas Eu Também Não Segui Muito Em Frente Pra Ver Se Dava Certo Ou Não Tu Não Consegue Ver O Bol Wilson Ele Abre Mas Parece Que Ele Faz Algumas Coisas Só E Não Faz Todas Sabe Quando Eu Mudo Ali Pro Configuration Pro Bolsa Ele Fala Que Tem Uma Falha Uma Resposta De HTTP Daí Local Host Graph DB Proxy Blá 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 E Dá Um 500 Ok 500 Normalmente Não Ok Mas 500 Ok E Daí Quando Eu Mudo Pro Bolsa Eu Vejo A Bomb Ali O Super Hero Mas Tem Algumas Coisas Por Exemplo Que Parece Que Ele Não Não Fez Ele Dá Um Alerta Pelo Mais Para Mim Dá Um Alerta Do Lado Direito Embaixo Da Tela Ali Mas Não Sei Se Isso Vai Dar Erro Mas Não Testei Desculpa E O Arquivo Gerado Ele Ele Não Fez Os Outros Também É Ele Gerou O Arquivo De Triplas Tudo Mas Daí Quando Eu Fui Pegar O Abomb Por Exemplo Ele Não Deu Visualização Então Alguma Coisa Está Errada Aqui Mesmo É Entre Entre As Conexões Deles Já falando Nisso Rapidinho Porque Senão Minha Bateria Vai Acabar Como é que a gente A gente consegue Visualizar Todo O grafo Que você Mostrou Só Você pegou Só Uma Um Prefixo Ali Para Falar Do Abombe Né Sim E Enxergar Ele Inteiro Tem Como Olha Ele Não Ó Está Vendo Ele Não Ele Não Se tu Entrar Em Graphs Overview Tu Consegue Ver Classes Hierarquia Tu Não Vai Ver Como Na WebVol Por Exemplo Tu Vai Ver Mais Estratégicamente Vamos Dizer Assim Porque o GraphDB Ele Não A parte Visual A não Sei que Tu Queira Mapear Algum Indivíduo Específico Tanto É que Eu botei Lá E copiei O abombe E fiquei Procurando Né Mas Inteiro Ó Aqui é Class Relationships É Essas Visualizações Assim Que tu Vai Ver Ó Aqui Tem o Visual Graph Nunca Usei a Similaridade Também Porque A gente Não Não Usa Muito Também A Visualização De Todo Ele Porque Não É útil Né Aí A gente Usa Mais O Sparkle Mesmo Tem O Nenê Chorando É Rita Só Mesma Coisinha Diga Ali Quando Você Faz Vai No Visual Graph Você Consegue Pesquisar Por Exemplo Por Marvel Consegue Pesquisar Pelo Pela Race O Human Eu Conseguiria Visualizar Também Pelo Gender Tipo Male Off Male Ou Não Vai Aparecer Por Algum Motivo Porque Eu tentei E não Consegui Por Esse O Que Exemplo O Male É Eu Queria ver Todos os Heróis Homens Ou Todos os Heróis Mulheres É Daí Tu Tem Que Fazer O Sparkle É Só No Sparkle Não Entendi Não Eu já passei a WebVol Para vocês Né A WebVol Ele é uma Ele é uma Visualização WebVol WebVol Ontology Ah é Essa aqui Old WebVol Run WebVol Ó Na WebVol É que tu tem Essa Ó Essa visualização Completa Assim Só que Às Vez Eles Eles Incomodam Com o Formato De Entrada Né Ó Mas aí Esse tipo De visualização O GraphDB Não Não tem o Compromisso Do mesmo Jeito Que o Proteg Tenta Né O Proteg Tem lá No Ontografe Que é aquela Coisa Horrorosa Porque Quando tu tá Com um Grafo Muito Grande É Essa A Ideia Que se Tenha A Visualização Ela Acaba Sendo Não Sendo Eficiente Então Por isso A gente Usa O Sparkle Mesmo Gente A próxima Aula A gente Vai Começar Então Com Essa Parte Aqui Eu vou Ver se Eu Consigo Eu espero Eu tenho Algumas Palmas Para Corrigir Mas Eu vou Ver se Eu consigo Ver Essa Questão Da Se Eu consigo Ver As Restrições Da Ontologia Criada A Conexão Eu vou Botar Um Aluno Meu A Pesquisar Não Vou Mentir Mas Eu não Sei Se Ele Vai Ter Tempo De Ver Também Porque Eu já Botei Outras Coisas Para Fazer Mas Vou Ver Isso Aí A gente Começa Com Esses Azulzinhos Para ver Se Vocês Conseguiram Fazer E Quem Conseguiu Fazer E Já Quiser Mostrar O Seu Trabalho E Tirar Dúvidas Sobre O Seu Trabalho A Aula É Para Isso Eu Não Vou Trazer Mais Nada Novo Acabou Acabou Agora A última Semana É Só Finalizar E Brincar Com Essas Coisas Tá Bom Para Eu Não Afogar Vocês Com Novos Conteúdos Até O Último Dia Porque Eu Sempre Falei Para Os Professores Não Fazerem Isso Tudo Bem Rafa Por Favor Tchau Não É